Boa, agora sim, sejam muito bem-vindos, Braptor Gaming, mais um Braptor Talks aqui, hoje com Alan, Lucas e Marcela aqui, Marcela tem aparecido bastante na live, a gente tem jogado uns Diablo aqui, o Alan e o Lucas não gostam de jogos mainstream, eles gostam de jogar outros jogos enquanto tá rolando mainstream, e hoje nós vamos falar de alguns tópicos aí, muito humor né, na verdade, metade do, na verdade metade não, mas um terço, a gente vai inventar fofoca, é de humor, e aí, antes de tudo, vou passar aqui os temas, e aí a gente começa a falar, Black Niner Might, seja muito bem-vindo, de volta, é, o Lucas quer te desafiar pra uma partida de Street Fighter 6, mano, mas ele falou que ele precisa ganhar um Street Fighter 6 primeiro, pra poder fazer a partida, cara, essa é foda hein, não, se eu perder, se eu perder, eu compro, se eu ganhar, se eu ganhar, eu ganho, se eu ganhar, a, 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 você ganhar, você ganha, se eu ganhar, você ganha, porque quem ganhar não vai perder, é, e se eu perder, eu, eu compro o jogo. Mas precisa treinar um pouco mais, né, bebê, porque a gente jogou a demo aqui, você tá, tá desgastado o negócio aí, né. Não, mas pra essas coisas aí, quando é sério. É que ele tava tímido. Ele vai virar pro player agora, ele falou. Agora o foco é, o foco é Capcom, Capcom Cup, Evo, etc. Muito bem, é, Switch 2 é o primeiro tema que a gente vai falar, depois a gente vai falar um pouco de PS5 Slim, vamos falar um pouco do Final Fantasy 16, do Diablo 4, agora o hands-on depois que a nossa equipe aqui do Braptor jogou os jogos, a gente vai falar um pouco da nossa experiência hands-on aí, falar um pouco dos lançamentos tipo o E que tá vindo, tá muita gente com a agenda bagunçada aí, sem saber o que que vai vir, a gente vai listar aqui pra vocês, e em sequência a gente teve um, sempre esqueço o nome da palavra quando a pessoa trabalha no jornal e mora em outra cidade, é o direto, é o nosso, eu sempre falo, vamos andar agora pro nosso, não sei o que, lá na Inglaterra, como é que chama? Correspondente. Correspondente. Nós temos, nós enviamos um correspondente lá pro Big Festival pra fazer toda a cobertura do evento, pra você não saber aqui em primeira mão tudo o que aconteceu lá. Mas bora, começando com Switch 2, então da onde vem isso, de onde vocês tiraram, vocês estão muito loucos? Acontece que circulou na internet na semana passada uma imagem do suposto portal de desenvolvedores da Nintendo, esse portal, ele existe, eu entrei agora há pouco nele aqui, então ele existe, realmente o Nintendo Developer Port, você pode se inscrever aqui, se registrar, tem todo um processo de, você tem que passar pra ser aceito e tal, e aí você vai receber materiais de, é, materiais promocionais, enfim, né, é, poder vender seu jogo lá dentro da plataforma do Switch através do eShop. E aí, em algum lugar aqui que não é acessível pra quem não, não tem sign in, né, não tem conta, existe supostamente essa imagem aqui. Eles colocam qual é o, quais são os consoles que eles suportam. E aí tem o Nintendo 3DS, que não deveria mais estar aqui, já que a Shopping, não, na verdade o Nintendo 3DS fechou, deveria estar aqui. Wii U, Nintendo Switch e NX2, com ícone igual do Switch. NX0 retorno? Tão 2 já, passou até o 1. Quando o Nintendo Switch saiu pra ser lançado, o codinome dele era NX. O codinome é NX. Esses videogames todos tem, né, o Xbox Series XR Scorpion, o PlayStation 5 eu não lembro, mas todos eles tem um suposto nome lá, o nome do projeto, enfim, pode ser sigilo e etc. Então assim, isso aqui pode ser fake, óbvio que pode, tudo na internet pode ser fake, né, eu mesmo poderia ser fake. Mas as fontes estão citando, o Developer Portal, tá falando que vem de um Reliable Leaker, né, então um vazador responsável, né, confiável, que é o NWPlayer123, que ele já deletou esse tweet, mas parece que ele já acertou várias outras leaks aí que ele fez. E aí, esse é o primeiro assunto de hoje, pra falar disso. Alan, e aí, comprarias o Switch 2? Ah, igual o esquema que eu fiz pro Switch, né, esperaria um bom tempo, pegaria uma boa promoção, mas talvez compraria, né, mas mais pra frente. Eu enrolaria igual o Cursino tá enrolando pra pegar o PS5, sabe? Mostergando bastante, assim... Tá esperando sair o 6. Exato, ele vai esperar sair o 6 pra pegar o 5. E não dá, né, não dá pra comentar muita coisa, porque é tudo hipótese, né? Talvez teve um vazamento, falou que o videogame é assim, console vai ser do tamanho do Xbox One, tipo, já vi uma matéria falando isso. Sim, verdade, tem essa também. Tem essa, né? Eu gostei do que foi encontrado no aeroporto. Sim, falando, era uma caixa, tinha um console genérico dentro, com detalhes em cinza. É, isso é um ponto importante, né? Isso aqui, na verdade, é o DevKit. Falaram que algumas pessoas já receberam o DevKit. Então, algumas empresas, as grandes empresas, né, quando eles anunciam o console, já tem alguns jogos, eles já soltam o trailer de alguns jogos, né, óbvio. E aí, porque algumas empresas já estão fazendo esses jogos. Pra isso, as empresas precisam receber esse console. Eles vão receber o console como ele é, né? Eles recebem um negócio chamado Developer Kit, o Kit de Desenvolvimento. E ele é uma caixa, normalmente, que não tem nada, ele normalmente é uma caixa retangular, que tem o hardware lá dentro do console, várias entradas pra você plugar coisas, monitores diferentes, controles diferentes pra você testar. E ele, normalmente, tem alguns, tem um displayzinho na frente, que mostra algumas coisas como temperatura, frames, hertz, enfim, tanto de memória que tá sendo usado, pra você poder testar seu jogo e ver se o jogo não vai fritar o console, né? E aí, eles falaram que, teoricamente, ele seria parecido com o tamanho do Xbox One. Na foto que foi vazada, apesar de não ter a foto aqui na matéria, tinha uns cartões de visita da Nintendo. E ele falou que era um console genérico de coloração cinza, tinha ventilação e diversas portas, que é ideal para desenvolvedores de jogos. Bem, bem, bem genérico. Olha, tinha ventilação, será que veio... Será que veio algo bom aí? Então, aí, antes de passar aqui pro próximo, eu queria mostrar um gráfico que eu achei na internet. Perdi o câmera. É esse aqui mesmo. Esse aqui, ele é um gráfico que mede os flops dos consoles. Muita gente fala que essa não é a melhor maneira de medir o poder de processamento de um console, tá? Mas, enfim, é a maneira como é usado. É igual os watts de potência, não é o ideal para medir a qualidade de uma caixa de som. Os flops não é o ideal. Rapidinho, a sua tela no Twitch tá bem pequena, mano. Tá bem ruim de ver. Se você puder diminuir o zoom aí, acho que fica mais fácil. Ah, não, mas é... É porque, na verdade, é pra outra coisa. Isso aqui é pra mostrar os vídeos, né? Mas é só pra poder mostrar aqui. O que são flops? Tá aqui, ó. É... Então, o que eu quero mostrar é isso daqui, ó. Aí vai dar pra ver, que eu tinha enquadrado legal. Medindo os flops dos consoles, O console mais poderoso hoje seria o Xbox Series X com 12 mil GFLOPs, tá? O GFLOPs é um bilhão de flops. Depois vem o Play 5 com 10.280, Xbox One X, Play 4 Pro. E aí o Switch está lá embaixo, próximo do Xbox 360. Bem superior ao Xbox 360, com 3, 9, 3. Ele, quando você põe no dock, ele ganha um poder de processamento e vai pra 500, que ainda é menos da metade de um Xbox One. Ele é, inclusive, menor que um Steam Deck. Então, vamos supor... Ah, e aqui ele tem o Wii U. Do Wii U pro Nintendo Switch... Ficou docado. A gente está falando aqui de 3 vezes. Vamos supor que ele triplique novamente, que ele deu o mesmo salto. Ele vai estar mais fraco que o Switch, que o Steam Deck. Mais fraco que o PlayStation 4. Um pouco mais forte que o Xbox One S, tá? Não é o Series S. One S. Tá? Nós não temos a performance nem... Não teríamos a performance nem do PlayStation 4 Pro. Só pra vocês entenderem um pouco, aqui, pra vocês terem uma ideia, uma... Uma GTX 1080 Ti, que é uma das placas mais utilizadas no mundo pra jogar, e é uma placa bem antiga, é uma placa de 2017, 2018. Ela tem 8.900 GFLOPs. Então, ele não ralaria ainda uma placa de vídeo de 2017. Sendo um console de 2024. Isso quer ter a ver com performance? Claro que não, né? Tem jogos, você otimiza, faz o jogo pra aquele console, o negócio pode rodar melhor. Mas, falando de raw power, né? De poder de processamento bruto. Não acho que vai ralar o Steam Deck. E aí? Nem sei se eles querem isso também, né, Fefo? Se eles querem lançar um console tão potente quanto, né? Talvez não. Mas jogarias, Lucas? Pronto. É... Cara, foi o que o Bebê falou aí. Vou esperar. Não tenho porquê... Por enquanto, não tenho o porquê criar esse hype. Foram dois leakers aí, dois... Foi via Twitter, né? Então... E um desses que comentou via Twitter foi o cara que acertou... Foi o primeiro cara que acertou o Metal Gear Solid, né? Que tava sendo feito um remake. Então... Cara, é possível que sim. Eu acredito que sim também, né? O Switch já tem aí cinco anos... Vai fazer seis anos esse ano. Então, obviamente que a Nintendo deve estar trabalhando, sim. Em um novo console. Mas, particularmente... Cara, sei lá. É que você vê o que a Nintendo lança, né? Ultimamente. Tipo... Sabe? Tá ruim, né? Tá fraco, né? Então, sendo bem sincero... Eu acho que nem o pessoal mais nintendista possível tá muito hypado com esse Nintendo Switch 2, não. Tá? Eu acho que eles teriam que acertar um pouquinho a casa aí do que tá acontecendo. Primeiro, né? Lançar alguns bons jogos. Ter um serviço um pouquinho de melhor qualidade pra poder trabalhar num marketing melhor pra esse Nintendo Switch 2. Porque, imagina assim. Hoje lança o Nintendo Switch 2. Ou mês que vem lança. Vai vender? Óbvio que vai ficar Nintendo. Mas será que vai ser o mesmo hype que foi no primeiro Nintendo Switch? Eu não sei. Porque os últimos lançamentos da Nintendo foram bem ruins, cara. Foram bem fracos, né? Então, não sei. Particularmente. Eu acredito que vai demorar um pouco aí pra ser lançado. Pode ser que tenha esse kit desenvolvedor, etc. Mas eu acho que vai demorar um pouco pra ser lançado. Se eu jogaria, não, mano. Não jogaria, cara. Agora, não. O último jogo que eu joguei do Switch, pra mim, não foi legal. Então, não tô nem um pouco hypado com essa notícia, não. Apesar de eu acreditar que ela é verdadeira, tá? Tudo que é besteira de Twitter, eu acredito, mano. Qualquer coisa que lançarem no Twitter... Ah, na internet é verdade. Qualquer coisa que lançarem no Twitter, principalmente, e falarem que é verdade, e se for de um perfil fake, eu vou acreditar nisso. Um perfil com a foto de otaku, assim? Eu faço isso há anos e sempre funcionou muito bem. Se você pudesse mudar uma coisa, o que você mais quer no Switch 2, Marcela? Eu? O que eu mais quero é que ele não aconteça. Caramba. Ah, eu vou falar, desculpa cortar a Marcela, eu vou falar o que eu mais quero. Eu acho que tá na hora de ter aquele... Não, eu não ia vir aqui e falar da Nintendo e falar bem, né? Mas, por favor, termina. Não, então, eu acho que tem um... Que seja um console mesmo, né? E não um portátil, de verdade, galera. Acho que se você traz pro portátil, você desce muita otimização da situação, entendeu? Tipo, lança dois, então... É que eu acho que o portátil, ele tá também tentando bater ali, ou tem... É assim, o que eu tento imaginar, né? Na estratégia da Nintendo pra continuar no portátil. É porque na China, como diz uma grande amiga nossa aí... É... O mercado é mobile. É, na verdade, a gente não tem amigo, né? Desculpa. Enfim, eu menti. É... Que o grande mercado da China é mobile. Então, assim, você fazer portátil é pra aquele mercado. Entendeu? Porque é o que tá chamando mais atenção aí, pelo menos hoje em dia. O que eu acho do Nintendo Switch 2... Que... Eu tô com a mesma sensação do Wii U. Que ele vai acontecer... Vai vender ali e tal... Sai uns negócios e de repente vai acabar e ninguém vai nem lembrar e nem sentir falta e... E é isso, assim. E aí logo também vem o novo console, que aí eles vão dar uma reinventada, não sei o como, não sei o quê. E aí chamar de novo a atenção da Nintendo. Sobre o que vocês falaram aí, eu acho que não existe a mínima possibilidade de ele não ser portátil, o 2. É, eu acho bem difícil também. Eu acho muito difícil, então já vai frustrar aí o plano do bebê, né? Não, 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 não. Não vai frustrar nada, velho. Eu não vou comprar de novo. Eu não vou comprar. Não vai frustrar. A única coisa... Eu preferiria que não fosse portátil. Porque quando é portátil, você tá diminuindo bastante a capacidade de processamento. Mas hoje é o único diferencial que o Nintendo tem, claro, além dos jogos, né? Mas é o único diferencial que ele tem em relação aos outros consoles. Porque não tem... O poder de processamento não chega nem perto, só que os outros não são portáteis. E a Sony fez aquele... A gente até falou aqui, né? No passado, aquela coisa bizonha, né? Que não vai ser portátil. Então, assim, eu acho muito difícil eles não seguirem apostando nessa fórmula que deu super certo. Mas eu concordo com o Lucas quando ele fala que vai demorar ainda o lançamento. Eu não acho que eles lançariam uma versão Pro, né? OLED aí do Switch, com o pensamento de jogar o Switch 2 logo de cara, assim, né? Eu acho que se fizeram isso de, tipo, lançar, sei lá, ano que vem, vai ser reaproveitando os jogos que eles têm agora, assim. Só dar aquela melhorada, tá? Mas sem nenhum grande lançamento, sem nenhum grande, tipo, chamativo. Ah, um remake aqui, alguma coisa, sei lá, do Pokémon, entendeu? Só pra... pronto. Aí chama todo mundo. Até porque, eu não tenho certeza, mas eu tenho... Eu acho que o maior público que eles tentam atingir não são os adultos, né? São mais as crianças, mais juvenil, né? Os jovens e crianças. E aí... Boa, fofo! Eu já falei isso pra eles, sinto muito. Então, eles tentam, mas eles falham, né? O problema é que eles falham. Eles atingem os adultos. Porque eles atingem pela nostalgia, e aí, de muitas coisas, né? Principalmente Pokémon e Zelda, então... Eles não estão preocupados em fazer gráfico, não precisa. Criança gosta de Roblox, gente. Criança não gosta de Nintendo Switch, não. Criança gosta de Fortnite, Minecraft. Se o adulto vai comprar o Switch, não é o foco deles. Então, melhor pra eles, que tá dando dinheiro, tão ganhando dinheiro, é isso. Mas o que eu mudaria no Switch 2 seria, assim, esse problema de ser portátil. Então, faz um portátil decente. Então, assume que é portátil. Não fica com esse negócio de, é portátil, mas você pode pôr na TV, mas você não pode ficar longe não sei quanto tempo, mas... Aí, um monte de mais e... Mano, então, faz um portátil. Aceita logo um Game Boy de novo e faz de novo. Não, é assim, eu acho que vai sair. Eu acho que vai sair em breve. Acho que é real. O leak é real, eu acredito. Eu acho que sai mesmo. É, porque tá na hora mesmo de um Switch novo. É, então, sabe. E a Nintendo já falou várias vezes, já, de um Switch novo. Ele vai ser híbrido ainda, assim. Tem outras notícias também, que tipo, ah, eles estão planejando lançar. Não, não estão. É, vai ser híbrido, sim. Vai continuar sendo híbrido, que é uma porcaria. Esse negócio de híbrido é uma bosta. É... Mas é isso. É... Então, aceita aqui a console. E no lançamento, os caras já vão mostrar com... Nota o que eu tô falando. Novo Metroid. Um novo Star Fox. Que não tem Star Fox, desde o GameCube. Novo. E um spin-off de Pokémon. Não sei se Stadium, não sei se Snap. Não sei se... De carta, não sei. Mas um spin-off de Pokémon. E algum Mario bem genérico. Tipo, algum joguinho do Toad. É... Do Bowser, talvez. É, porque agora teve o Mario. Agora teve o remake do Luigi. Teve o da Peach. Então, deve ir pra algum caminho, tipo, do Bowser, assim, agora. É... E um remake. E aí, vamos pegar e fazer um remake. Provavelmente de Pokémon. Mas, talvez seja um remake de algum Zelda. É... E aí, vão anunciar o console. Uns controles esquisitos. Porque no DevKit, inclusive, naquela notícia, fala que o controle em cima, nos ombros dele, não eram gatilhos. Eram... É, verdade. Tipo rodinha de mouse. É. Como se fosse uma rodinha de mouse. Então, vão inventar moda. Vão inventar moda. Vai ficar uma bosta. Vai todo mundo achar que é incrível. Nossa, inovador. O ruim. Ninguém vai conseguir jogar direito. Tá merda. Vai quebrado. Vai ser híbrido. Vai ser fraco. Mas eu não acho que ele vai ser um Steam Deck. Eu acho que ele vai ser um Play 4. Play 4. É... E esse é o Predict aqui, tá? Pode clipar aí. Esse é o Predict. Eu acho que vai ser um Xbox S. One S. E... É... Independente do jogo que saiu, eu vou comprar sim. Saiu um Mario Kart novo. Aí, não tem Mario Kart no Switch. Parabéns. Parabéns. Tem Mario Kart no Switch. Parabéns. Parabéns. E aqui, Mario Kart. Parabéns. Mano, não tem... Ah, já sei qual é o... Já sei qual é o spin-off de Pokémon. O Ken 2. Então, tá bom. Vamos deixar anotado aqui. Se sair e ele comprar o Nintendo Switch, a gente conversa com o Carlos. Meu Deus do céu. O Fefo, ele não se aguenta, meu. Vai lançar o... Claro que ele vai comprar. Lógico que eu vou comprar. Tem um jogo que eu gosto. Se ele não comprar pra jogar, ele vai comprar só pra ter. Então, assim... Exato. E se não fosse pra isso, é pra colecionar. E ele vai fazer questão de pagar o mais caro pra isso, pro negócio que é encostado depois de anos. Então, tá tudo certo, gente. Mas o console da Nintendo não fica mais barato. Não adianta. Já conversou disso. Claro que fica. A Switch tá mó barata agora. Não, tá mó... Eu paguei R$1.500 no meu Switch. Não acha hoje o Switch por R$1.500? Ah, acha, velho. Vai pro LX lá que você acha. Ah, é certeza. Novo foi R$1.500. Vai pro... Acho que eu tenho recibo até hoje. R$2.200 com a película e o Mario Odyssey. Quando era o clipe do Fifi feliz com o Pokémon? Não, é. A minha esperança, inclusive, é que ele consiga... Que consigam fazer um Pokémon decente pra esse jogo. Pra esse console. Pô, mas é isso, galera. Switch 2, então. Todo mundo metendo pau. Todo mundo comprando depois do mesmo jeito. Que vai lançar algum jogo que vai lançar. Todo mundo, virgula você. Todo mundo, é. A gente volta. Clipe isso aqui. Daqui dois anos a gente volta. Nossa, tranquilo. Pra mim, tranquilo. Agora pode clipar com licença aqui, criado. Por favor, por favor. Por favor. Volta. Boa. E aí, esse não foi o único rumor que saiu, né? Falando de console novo. Também falaram de... E Play 5 Slim. Sei lá. Tem gente que igual. O Lucas aqui é todo Slim, 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 Slim. Eu não entendo qual é o negócio do Slim. Mas... Não, é. Tem gente que tem tara com o pé. O Lucas tem tara com... Console Slim. Slim, exato. Não dá pra entender. É... Não, você vai ter seu espaço aqui. Vou ter meu espaço, tá? Obrigado. Não vou ser cerceado. Obrigado. É... Bom... Eu não sei o que seria o Slim do Play 5, né? Porque se a gente for voltar no Play 4, o Slim já não era tão Slim. Então, o Play 5 que é maior que o Play 4, não sei qual o Slim vai ser esse troço. É... Mas a promessa... Oi? É assim, eu entendo por um lado criar nova versão tipo Pro, Slim, sei lá. Pro eu entendo, Slim não. Esse é o meu ponto. Agora, independente da versão, porque assim, é um jeito de você manter o console ainda no mercado. Não é o mesmo console e você tá fingindo que é um negócio mais barato, mais tranquilo, mais leve, pra quem tá tentando comprar um, ter um mais acessível. Mas, ao mesmo tempo, é um negócio que assim, meu... Não dá nada, assim, questão... O Pro faz sentido pra mim. O Play 4 Pro eu não comprei, mas eu gostaria de ter comprado. Eu ainda acho muito igual, velho. Porque ele realmente rodava os jogos o melhor. É, é um Play 5 Pro também. Agora, Slim... A diferença é muito pouca de um pro outro. Mas existe. Porra, mas é pra cobrar mais mil, dois mil reais a mais, velho. Não, mas não é mil, dois mil. É cinquenta dólares, né? Aqui que é mil, dois mil. Mas é cinquenta dólares. Tá bom, justo. Cinquenta dólares, sim. Cinquenta, cem dólares. E aí, o negócio do Play 5 Slim, que falaram aí, é que ele não teria opção com disco. Ele seria só... E teria alguma coisa removível lá de slot. Não sei se era o SSD, o que que era. Bom, então, e aí, Lucas? Esse aí, sim, comprarias? Amassarias? Amassarias, velho, tira. Tem os que é necessário? Mano, deixa o bebê falar primeiro. Porque ele vai meter o pau. Aí eu já aproveito e já pego todos vocês de uma vez só. Mano, uma bola só pra derrubar três bolas na caçapa. Nunca, cara, nenhuma dos outros consoles da Sony eu peguei versão Slim. E não me arrependo. Todos duraram bem, assim. Eu acho que é um negócio que... E o do PS5 é o que o Fê falou, né? Não vai ser tão Slim, assim, cara. Cara, tem umas fotos dele, assim, que... Não vai ser tão Slim. Não parece nada Slim. E outra, você que é todo cuidadoso, bebê, de assim, né? Se preocupa do console sair, dá um tempo, né? Pra eles atualizarem alguns componentes ali, que eles vão percebendo, né? Nossa, esse daqui dá pra mudar, pra esquentar menos e tal. Pô, se você for esperar o Slim sair, aí você esperar esse tempo ainda pra entender se o Slim vai esquentar muito ou não. Pô, velho, eu quero discutir Final Fantasy XVI com você, entendeu? É bom você comprar no final do ano a versão normal do PS5. Eu acho que é isso que eu tinha pra falar. Ah, só abrir um parênteses. Tem aqui um site que tá escrito aqui, eu deixei até grifado, deixei salvo aqui justamente pra isso. A empresa afirma que o PlayStation 5 Slim será lançado em 2023 com o mesmo preço da edição digital. Só pode continuar. É mais barato, é mais... 50 dólares mais barato que é normal. Mano. É, mas aí tem esse tempo... Acabou a carcaça original, eles criaram outra lá que era mais barata e é o mesmo console. Gente, mas isso é inovação de linha, isso aí faz parte do Marte, da vida das empresas. É assim que você... Porque tem gente que compra, né? Não, não é só... É óbvio que tem, isso tá comprovado no Marte que as pessoas compram toda vez que você inova a sua linha de alguma maneira. É pra todos os produtos do mundo, é assim que funciona. É natural, com os consoles vai ser a mesma coisa. Celular é a mesma coisa, tudo é a mesma coisa, é assim que funciona. É uma das maneiras de você fazer sua marca crescer. Tem várias, essa é uma delas. E na questão dos consoles, onde você tem um grupo... Eu nem tenho dados pra suportar isso, mas existe um grupo de colecionadores que está disposto a gastar muito dinheiro com isso. Inovação de linha desse jeito, gerando versões. A Nintendo descobriu isso em 1990 e pouco, lançando Nintendo 64 no Pikachu, Nintendo 64 colorido, Nintendo 64 transparente. Os caras descobriram isso lá atrás, entendeu? Agora os caras só estão, enfim... Se aproveitando disso. Boa noite, Molly. Fizeram boa viagem? Mas vai lá, bebê. Vai lá. Conta pra gente aí. Quantos Play 5 Slims você já fez na pré-venda da OLX aí pelos links do Twitter? Quantos Play 5 você vai comprar aí pra jogar FIFA? Que é igual a todos os outros. FIFA, Overwatch, Fortnite... Fortnite. Bom, vamos lá. Vamos lá com algumas especificações do porquê do Slim. O Slim, ele sempre sai depois da versão normal. Primeira coisa que não existe Slim, tá? A Sony... Não existe uma categoria na Sony que se chama Slim. A gente aqui se chama de Slim, tá? Não existe... A Sony não lança Playstation 4, Playstation 4 Slim. Não. É Playstation 4. Aí tem um Playstation 4 que é menor, mas o nome dele não é Slim. A única coisa que mudou foi a série. O que muda com a série? Muda uma porrada de coisa. O hardware muda. Existe um avanço, obviamente, na tecnologia. Então, muda. Sempre muda. Agora, o Playstation 5 tem duas versões. Que a segunda é já com o hardware bem revisado, inclusive. A gente espera que no Slim tenha um novo revisamento. E, principalmente, uma forma de superaquecer menos, né? No caso. Ah, o Playstation 4 e o Playstation 4 Slim não teve tanta diferença. É verdade. Não teve muita diferença mesmo. Os dois são quase do mesmo tamanho. A manutenção do Playstation 4 Slim, ela é mais fácil. Geralmente, é mais fácil. O Playstation 2 Slim foi assim. O Playstation 3 Slim foi assim. O Playstation 4 Slim foi assim também. O Playstation 3 Slim e Super Slim teve muita diferença de tamanho. uma diferença muito significativa. Sim, o Playstation 3. Gigantesca. O Playstation 3. E o Playstation 2 também, tá? O Playstation 2 e o 2 Slim também. Ah, o 1 também. O 1 também, pra caralho, né? O 4, que não teve tanta. Mas a revisão de hardware, não de software, mas de hardware do 4, foi bem significativa. Ele vai vir, provavelmente seja agora mesmo, 2023, né? Tanto que foi a Microsoft que lançou essa, não foi nem a Sony. Que ele vai vir com um drive de disco removível. Então, não é o SSD. É um drive de disco mesmo. Ele vai vir como se fosse uma versão digital. E aí, se você quiser colocar o disco, você compra um driver separado. Eu gosto de Slim. Por quê? Porque, pra mim, já entra assim. Cara, já vai ter revisão. Os problemas, por exemplo, de aquecimento, ou de componente que aquece, ou de componente que não segura a tensão ou corrente direito de uma forma adequada, geralmente no Slim eles tapam esse tipo de problema. Então, é por isso que eu gosto de Slim. E espero que venha. E se vier o Slim, sim, eu irei comprar. Vou pegar ele. Vou passar bastante no rosto de vocês, assim. E se vocês reclamarem, eu vou dar um Playstation 5 usado na cara de cada um. Inclusive de mulheres também. Tá bom? Também, eu aceito. Tá bom. É isso aí. Bom, e é isso. Então, o Playstation, eu espero que lance, sim, o Slim esse ano. Se lançar esse ano, muito possivelmente eu vou pegar. Tipo, muito possivelmente. Vou comprar pra você de Natal, Lucas? Eu vou me dar de presente, mano. Eu vou me dar de presente de Natal. Já falei com a minha família já, e eles combinaram que eu vou comprar pra mim o Playstation 5 mesmo. O Slim. Entendi. Ah, legal. Assim, de verdade, se eu pudesse, eu teria comprado o Play 4, o Play 4 Pro, o Play 4 Slim. O Play 4, eles são 25 milhões lá, 25 mil, sei lá quantos mil lá. Cara, enfim, eu comprei todos. Mas, enfim, não dá, né? O 3DS eu consegui fazer isso. Eu comprei o 3DS, comprei o 3DS XL e comprei o New 3DS XL também. O 3DS eu consegui fazer. Mas era um console mais barato, custava 800 reais, 900 reais. É. Um console de 4, 5 mil reais, né? Eu tenho um negócio pra te mandar lá. Um cara tá vendendo lá com nota tudo um Playstation 4 edição do Kingdom Hearts. É bem bonito. Bem da hora. Tanto edição quanto controle. Bem legal. Mas tá caro, viu? Bem caro, mano. O meu Play 4, inclusive, é do Destiny. Ele é a edição do Destiny, quando lançou. Você nem gosta, né? Tem duas edições do Destiny. Você jogou Destiny aquelas? Caralho, eu joguei. Tem duas edições de Destiny, né? Tem uma que tem uns negócios desenhados e essa que era só branco gelo. A minha é essa... Ô, Bonafi, o que você tá fazendo aí que você não tá aqui? A gente já falou do Switch, você não tava aqui? Entra no Discord aqui, que a gente dá espaço pra você falar do Switch. Pode crer, pode... É o Bono? A gente adiciona os comentários. Porra, Bono. Tá de sacanagem, mano. O Bono já tá em casa. Não, ele tá assim, mano. Falei com ele, ele tá assim. Tá na casa dele. Deu B.O. Tá fazendo crossfit na casa dele agora. Mas se quiser, entra aí, pô. Aqui eu te dei acesso ao canal. Boa! Mas é isso, galera. Acho que, assim, de verdade. Eu acho que tem que ter o Slim, na verdade. Faz parte da inovação do negócio e tal. Eu acho que não faz... Tem muita gente que, às vezes, vende o Play 5 pra comprar o Slim e tal. E aí, realmente, a diferença de preço é baixa. Você consegue fazer isso e tal. E, assim, isso faz sentido legal. Acho que muita gente, talvez, faça. Se ele for realmente menor. Porque esse bagulho é muito grande. E, cara, é muito difícil de você deixar o negócio em algum lugar. Então, pode ser que gere isso. Nos consumidores aí. Pô, vamos seguindo aqui, então. O próximo, agora, é falar de Final Fantasy XVI. Nós temos aqui uma pessoa que está entre nós. Que é uma pessoa que... Do nada, começou a falar de Final Fantasy XVI. Ficou apaixonado pelo Final Fantasy XVI. Jogou adeus no Final Fantasy XVI. Comprou o Final Fantasy XVI. Já comprou o remake do Final Fantasy XVI. Já comprou a DLC do Final Fantasy XVI. Já está investindo aqui. Está pagando a vaquinha aqui do Final Fantasy XVI. Estão tocando o interfone aqui. Alan, fala aí do Final Fantasy XVI. Vou falar, mas não quer esperar você voltar? Eu espero. Não, não, não. Não? Pode falar? Fala mal dele, fala mal dele. Não, o cara é o host aqui, velho. Precisa esperar o retorno dele. Está tudo bem. O host está ali, ó. Bear Raptor. Ele é no fundo, está vendo? É que você não está vendo, mas o jacara fala. Ele tomou vacina. Mano, até ele pode ter descido, tá? Se ele desceu... Ah, é verdade. Ele pode... Então estamos aqui para empreter-los, né? Vamos lá. Quem vai cantar para poder distrair o chat? Ô, Cursillo, vai. Começa a falar algumas coisas aí para o nosso público. Cara, eu vi muito pouco do Final Fantasy XVI, né? Não, era para você fazer palhaçada. Não era para você falar... Ah! Ou palhaçada, entendeu? Exato. Eu não sei, mano. Quando que você vai começar a fazer as suas lives jogando, hein, Cursillo? Cara, eu vou ter... Eu vou ter um PS5. Depende da Sony, né? Depende da Sony. Eu vou entrar nesse bagulho novo aí, mano. Que ele lançou aí. Ele tem uma cara de Twitter para mim, essa plataforma. Ela tem uma cara de Twitter mesmo. Você tem muita cara de tóxico do Twitter. Mano, eu tenho, eu tenho. Não, mas ele não tem... Você também gosta de seguir os tóxicos. Ele não tem, cara. Ele é o próprio. Não, é assim, é. Ele tem o perfil, né? Tudo, assim, que eu queria... Não, e se você... Ele precisa falar dos grupos que ele participa no WhatsApp. Assim, é uma coisa maravilhosa, né? O grupo do xadrez, né? Não pode falar, né? Às vezes tem gente vendo aqui. É verdade. Que participa do grupo. Exato. Cara, não. Cara, até perdi o que eu ia falar. Até tá pensando nas atitudes aí, né? Não, eu vou... Desconcentrou, desconcentrou. Não, não. Eu vou começar. Eu vou começar, sim. Mas eu queria começar nessa plataforma nova, velho. Porque eu tô vendo que ela tem potencial. Pelas fotos que eu vi, é muito gore o negócio. Você é muito feio mesmo. Cara, eu achei doado. Eu também, eu também. Mas, assim, isso me deu muita motivação. Mas isso eu achei mais legal. É, então. Exato, mano. Eu acho que tem muito a ver com... Eu não faço ideia do que vocês estão falando. Só que é um primo do Twitch perdido aí, né? Cara, é. Inventaram uma plataforma nova aí. Pra competir. É isso, basicamente. É um... Entendi. Igual o YouTube tem lá o... Ah, ele voltou mesmo. Ele voltou. Você perdeu. O Alan já falou o final do jogo já. Ele terminou o modo de... Eu vou te contar, mano. Não, não. A gente tava te esperando voltar. A gente tava só falando a milidades aqui. Não, podia ficar seguido aí. Era uma entrega que entregaram errado aqui. Aí o cara veio buscar e eu coloquei no elevador. Sim. Bom, mas vamos lá, então. Final Fantasy XVI, né? Acho que foi mais ou menos por aí, né? Que o Fefo falou. Fiquei bem emocionado com o jogo. Inclusive, eu não comprei, né? O remake já. Nada disso. Mas o livro de arte do jogo... Porque ainda não tem, né? Eu tô brincando. Exato. Eu peguei na pré-venda aquele tipo artbook, sabe? Eu já peguei de tanto que eu gostei. Que eu estou gostando do jogo até agora, né? Bom, mas vamos lá. Vou falar um pouco, então, de Final Fantasy XVI. Eu tô com mais ou menos 25 horas de jogo, tá? Até agora, assim, questão de história muito legal. É bem complexo. Acho que segue muito a linha da franquia mesmo, né? De jogos com histórias bem densas. Personagens que são bem cativantes, assim, né? Você se envolve bastante ali com o enredo. Jogabilidade muito legal. Acho que bebeu bastante da fonte ali de Devil May Cry, Bayonetta, sabe? Ficou um negócio bem fluído, assim. Que eu acho que combinou bastante com a proposta do jogo. E eu acho que um ponto, assim, né? Acho que já comentei no paralelo com vocês também. Mas que eu achei muito legal. Que foi uma introdução, né? Algo novo que eles colocaram. Que é quando tá rolando, assim, cinemática até. Você pode apertar ali o touch, né? Do controle. E aparece meio que um resumo de todos os personagens, né? Que estão na cena, do local que você tá. E isso vai mudando conforme você avança na história, né? Então, isso eu achei muito legal. Porque é uma forma, assim, né? Pô, às vezes tem tanto personagem no jogo. Você precisa ficar entrando em menu pra lembrar, né? Puta, mas o que esse cara fez? De onde que ele surgiu? E é uma forma ali bem resumida. O que eu tô fazendo aqui? Exato. E é uma forma bem resumida e que ficou bom também, né? E até mostrei. O Lucas veio aqui em casa, né? No final de semana aí. E eu mostrei, né? Um pouco do jogo e de uma parte também que você pode ir ver a história um pouco mais no detalhe. Todos os personagens. Uma ordem cronológica do que aconteceu na história até agora. E você pode acessar a qualquer momento. E é algo muito simples. Então, eu acredito que essa forma, né? De interagir ali. De você saber da história. De ter esse resumo. Talvez vire uma certa tendência nos jogos aí, né? Porque realmente ficou muito legal. Então, e tem um ponto só, né? Só pra não falar que o jogo é só mil maravilhas, né? Tem um ponto que até, pra mim, assim. Que eu não sou uma pessoa, né? Que eu tô acostumado a jogar jogos de, tipo, Souls-like, assim. Que é um negócio muito, né? Joguei o Elden Ring ali, mas os outros ainda não. Eu tô achando o jogo muito fácil, né? Ele começa com dois modos. Então, o modo história e o modo ação. O modo ação em tese seria o mais desafiador. Só que nessas 25 horas já enfrentei vários chefes ali, né? Inclusive, batalhas super épicas também. O PS4 não aguentaria mesmo. Eles não mentiram, né? Porque no PS5 já tem queda, né? Você tá ali no meio de uma batalha gigantesca. Você já percebe que o negócio dá umas caidinhas ali. Mas tô com 25 horas de jogo. Vários chefes. E eu ainda não morri. Num modo que é pra ser o mais desafiador, né? Então, acho que assim, até vi pessoas na internet, né? Falando, não, pô. Mas é que você tem que tirar os anéis que te dão o benefício ali e tal. Porra, mas tá lá o negócio. Você vai tirar. Porra, o modo ação já deveria ser desafiador mesmo com essa possibilidade de você equipar o que você quisesse ali, né? É, também os caras fazem desafio de Elden Ring, né? The Souls-like. Ah, só com espada de madeira. Tipo, apelado. Só no soco, tipo... Exato. E assim, não. E tem realmente alguns equipamentos ali, né? Esses anéis que é pra... É OP. Exato. Exatamente. Então, pô. Eu no começo do jogo não usei porque eu já vi que assim, pô. Tu vai apertar quadrado e ele já vai dar o combo que você teria que fazer de uma outra forma, né? Então eu acabei não utilizando o mesmo. Só que depois você vai equipando outras coisas. Enfim. Mas isso não é aquele negócio de acessibilidade? Eu sei que você falou do combo. Tem, exato. Mas ele já vem e o que o pessoal falou é assim, ah, não use esses anéis que aí fica mais difícil. Eu não usei desde o começo, né? Porque eu notei que, pô, facilitava muito mais a jogabilidade. E mesmo assim, pra mim o jogo tá muito fácil, né? E até comentaram, não, pô, mas depois que você fecha, tem um jogo mais, aí abre mais duas dificuldades. Mas, porra, você precisa fechar o jogo pra ficar mais difícil, né? Cara, eu odeio isso, sério. Porra! Não é um tema hoje, mas, nossa, eu odeio o real. Jogo que você só consegue ter mais coisa ou não sei o que, quando você passar primeiro do normal. Aí, não sei o que, você vai ganhar no difícil. Ah, pelo amor de Deus. É, e assim, é algo, tá, que pra mim não incomoda, assim, óbvio, né? Eu tô levantando aqui como um ponto de atenção pro jogo, mas pra mim não incomoda porque a história, a jogabilidade, o resto é tão divertido, né? Você fica tão imersivo ali no jogo que, puta, esse é um detalhe. A dificuldade é um detalhe, né? Você tá lá muito mais pra acompanhar a história e beleza. Até que se você quiser platinar, você precisa fechar no novo jogo mais, né? Então, quem sabe aí, se eu tiver paciência, né, fechando o jogo, eu tento mais uma vez aí com um nível de dificuldade, né, um pouquinho maior. Mas, acho que no geral é isso, tá? Gostando muito do jogo mesmo, recomendo que todos comprem, né, que joguem. O Cursino já vai ter sorte, né? Ele já vai, quando ele pegar o Slim, já vai ter duas, três pessoas que ele conhece pelo menos que vão ter o jogo, né? Olha lá, olha ele assim já ali, ó, só. Olha, foi tudo calculado ali, ó. O que eu ia falar é, só pra comentar, acho que esse negócio da história aí, se tivesse no Final Fantasy XV, talvez eu tivesse entendido a história do Final Fantasy XV. Porque mesmo com um anime, um filme e o jogo, e platinando o jogo, eu não entendi ainda aquela história direito. Ou talvez o 12, o 12 também não dá pra entender nada, um negócio tão complexo, acho que nem quem fez entende, assim. Obrigado, porque eu nunca entendo nenhum Final Fantasy. Eles são difíceis de maneira geral. Mas tem alguns que, pô, que você vai, o Final Fantasy VII vai, o Final Fantasy X vai. Agora o 12, 15... Péssimo. E o negócio da dificuldade, eu entendo. É chato quando você percebe que às vezes o jogo te dá recursos que você nem usa, porque não precisa. Eu gostei que você não falou que, né, ah, não, o jogo é fácil porque eu sou bom. Não, o jogo é fácil porque eu tava indo bem. Não, imagina. Realmente, tipo, não preciso pensar, assim. Não, ó, você compara, vamos comparar aqui com o War of War, tá? Vamos comparar com o War of War, você joga no hard lá. Cara, tem alguns chefes que te traz um desafio, né? Um pouco maior, você vai morrer eventualmente, enfim. Agora, meu, esse daqui, não. Você pode ser um jogador mediano ali, sabe? Ó, porra, casual aqui. E bate a testa no controle que... Exato, você não vai ter tanta dificuldade. É isso que eu ia falar. É chato você não ter que ser fácil no nível de você não usar algumas coisas. Mas, assim, é bom também jogar um jogo de vez em quando que você não é humilhado, né? Sim. É bom, né? É, tem um ou outro chefe. E óbvio, né? Eu tenho mais tempo de jogo ainda. Eu tô com 25 horas, tô com 60% da história principal, né? Então vai um bom tempo ainda. É óbvio que deve ter chefes mais pra frente que talvez, né, trago um desafio maior. E já teve chefes que eu quase cheguei muito próximo de morrer. Mas não morri. Então acho que assim... Mas é isso. Pra mim acaba sendo secundário, sabe? Porque todo o resto do jogo funciona. Vi muita gente criticando, né? Falando, ah, não, mas o Final Fantasy XVI agora não é mais RPG. Isso aqui não é mais RPG. O que eles fizeram com o jogo, sabe? Porque fala que é muito simples o menu e não sei o que lá, assim... Mas eu gostei. Já joguei outros também, né? Não joguei tantos quanto vocês. Mas, assim, pra mim tá um baita jogo que merece com certeza ser jogado. E pra mim, assim, né? Não concluir o Zelda, tô com 60 horas. Mas eu preferi muito mais do que o Zelda, por exemplo, tá? Então fica aí meu resuminho do Final Fantasy até agora. Mas você que tem vontade... Agora o banheiro tá louco, hein, mano? Prefere alguma coisa do que Zelda? Não. Mas como ele tem vontade de platinar, então ele vai jogar no hard. Porque esse Final Fantasy, pra platinar, precisa jogar em todas as dificuldades. É. Você precisa fechar no novo jogo mais. Isso sim. Ave Maria. Mas é que você falou que nem comprasse... É, eu achei bonito o jogo. Esse é o meu comentário sobre... Não, bonito ele tá pra caramba mesmo. Ele tá bem bonito. Mas é que ele fez uma comparação tão infeliz com o Zelda, porque pra mim esse Zelda foi o mais do mesmo. Só isso. Então não acrescentou nada. Até o Final Fantasy é muito mais bonito pra mim do que o Zelda nesse momento. Eu odeio a Nintendo, não fala assim, mano. A Nintendo tá assistindo a gente aí. Os caras tão tudo vendo e você mandando uma dessa ao vivo aí. Nossa, agora juntou eu e o Bono aqui. Eu vou ter que me controlar também. Senão vai ter processo da Nintendo aqui. É... É... Você, Lucas, você é bastante fã de Final Fantasy, né, Lucas? Você fez uma tatuagem na bunda até do Final Fantasy. Fiz, mano. Tem uma espada na bunda, mano. Tá FF, nunca danado. Tá na virilha. E tá apontando pro Zóio do Machado, assim. Tá apontando pro Zóio do Corpo. Ai, meu Deus. Tá ansioso pra jogar? Cara, tô. Mas é que, assim, eu tô dando tanta sorte agora, né? Eu saí de um jogo agora que foi muito legal. Eu tô jogando um outro jogo agora que também tá sendo muito top. Mas é óbvio, eu tô com vontade de jogar. Só que tem vários outros jogos aí na frente, né? E eu sei que provavelmente vão lançar alguma DLC ou alguma coisa pra frente aí no 16. Eu tenho... Eu sei também que eu não tenho o PlayStation 5. Não saiu o Slim ainda. A Sony ainda não possibilitou a minha compra, né? Não tem como eu comprar outra coisa. Eu tenho que comprar o Slim. Então, eu tô no aguardo aí pra jogar em breve. Mas ela tem bastante coisa antes. Bastante coisa antes. No PlayStation 5, muito provavelmente, eu jogue o Final Fantasy, o Rebirth. Antes do que jogue o 16, entendeu? Então, é um hype. Nossa senhora, mas o Rebirth não tem nem data, né? Eu acho. Abril de 24. Desculpa, desculpa. Esquece, esquece, esquece. Não vai ser mais. Vai ser ou janeiro ou fevereiro de 24, tá? Eles não lançaram esse ano pra não disputar jogo do ano com o Final Fantasy 16. Então, eles vão lançar no que vem pra disputar jogo do ano no ano que vem. E aí, é muito doido pensar, né? Porque, cara, tem o Zelda esse ano, eles lançaram de novo, né? E é capaz do Zelda ganhar esse Final Fantasy 16. Tipo, ser um jogo infinitamente inferior, é capaz que ganhe. Acho que só analisando vendas, né? E hype, eu acho que o Zelda fez mais barulho do que o Final Fantasy, né? A gente foi de pé, calma, segura. A gente pode trazer essa discussão aqui. Tá bravo, já. O Bona fica bravo, né? O Bona fica bravo, né? Se falou, não tem jeito. Mas vai ser bom. Ele já chegou atrasado, aí ele precisa, entendeu? Agora... Mas vamos lá, mas vamos lá. Perdão, gente. Acho que o Final Fantasy a gente cobriu bem. A gente vai entrar no território perigoso agora do Final Fantasy. Eu acho que vale a pena falar depois do Diablo. Mas antes do Diablo, eu quero ouvir, Bona, você, num assunto que a gente já falou aqui. Desculpa aí, tá? A gente tá com 7 mil pessoas aqui. A gente vai fazer as pessoas voltarem pra um assunto repetido aqui. Mas é que a opinião do Bona vai valer a pena. Nintendo Switch 2, Bona. E aí? Vai ou não vai? Vai comprar? Vai jogar? Já tem? Às vezes já tem, né? Olha, com certeza eu vou comprar, porque vai vir algum Mario de lançamento. Isso é inegável. Mas eu não espero que ele seja tão forte quanto um Steam Deck, viu? Então vamos ser bem realistas. A gente conversa também, Bona. Mas o que é que se você pudesse mudar alguma coisa no Switch? Que nem lançou. No Switch 2, que nem lançou. O que você mudaria? Se pudesse ter alguma coisa. Vale colocar em pauta o que é um... Aquilo que vazou, né? Que supostamente vazou. Pode, pode. Porque se realmente o gatilho nosso for aquela rodinha, eu acho que eu já vou broxar. Não consigo ver aquilo como uma experiência muito boa, gente. Começa a imaginar controle. É que vai ter um Mario e um Zelda que vão usar isso, entendeu? De resto... É, justo. Mas se fosse pra melhorar, vamos ser bem realistas. Eu melhoraria o hardware dele. Os jogos são muito bons. Não custa nada melhorar um pouco desse hardware pra fazer com que fique fácil. Até pra equipe de third party trazerem os jogos pra ele e ele ficar popular. Por um console completo. E não só pela Nintendo e seu nicho Nintendo, entendeu? Por mais que eu goste dele. Sim. Chamou um ponto. Chamou um ponto. É... Mas vocês acreditam mesmo que o Nintendo Switch 2 vai ser um híbrido de novo? Só pela fórmula do sucesso? Eu tenho minhas dúvidas, viu? Se eu fosse presidente da Nintendo, diretor de consoles da Nintendo, eu lançaria duas versões. Hoje tem três versões, né? A Lite, a Normal e a OLED. Pode ter três versões? Eu lançaria duas. Cara, Home Console, Normal, Table... A gente chama de Table Console, lógico. Não sei o nome que eles vão lá, mas... Console de mesa, Normal. E uma versão Lite. É... Portátil, mais fraquinha. Todos retrocompatíveis. Normal. É, aí você tá partindo pelaquela premissa da Nintendo antiga, né? Aquela Nintendo antiga, ela fazia isso. Um de mesa e um portátil, que foi assim com os Game Boy da vida... Não, mas parecidos em... O máximo parecidos possíveis em performance. E aí o mobile, o mobile, né? O handheld lá, eu deixaria ele retrocompatível com os cartuchos. E o de mesa, tiozão, só digital. Só digital. Esquece cartucho. Se você gosta de fazer jogo pra caber no cartucho, todo desenvolvedor reclama dessa bosta. Faz um jogo bagulho só digital. A tecnologia de hoje em dia ainda não precisa, né? Ô, Bona, se for híbrido, você vai comprar? Olha, a minha opinião aqui, ela é meio que... Independente de ser híbrido, não. Porque a gente é meio cadelinha da Nintendo, né? Eu vou comprar. Mas eu preferia que fosse só de mesa e tivesse um outro, igual o Feu falou. Portátil. Beleza, Bona. Dá pra ver, né? Meu Deus. Parabéns, Bona. Nota dó pra você, né? Nota de refúgio. Nota 2. Parabéns. Ótimo. Nota 2. É, é. Muito bem. Fala lá. Ô, Befo, só fazer uma pergunta de volta pra você. Você iria comprar o Switch, independente de algum ponto ou não? Você vai esperar. Exatamente. Vou comprar no... Quando lançar, provavelmente. E se falar que a linha de frente do Switch vai ser com o Pokémon? Você vai falar pra mim que você não vai comprar, igual você falou do último DLC? Não, mas eu falei... Ó, vamos lá. O que eu trouxe aqui foi o seguinte. Provavelmente ele vai lançar. Ele vai ser híbrido. Eu vou odiar. Eu vou meter o pau. Mas ele vai vir com um Pokémon spin-off. Tipo um Stadium 3 ou um Pokémon 2. Vai vir com um remake de Zelda. Vai vir com um Star Fox novo. E um Metroid novo. Eu vou comprar os quatro jogos. Ah, e o Mario também. Eu falei o Mario, mas tipo do universo Mario. Porque vai lançar esse Mario Wonder e vai lançar o jogo da Peach. Eles vão reviver o WarioWare. Já estão fazendo o remake do Dark Moon lá do Luigi. Então deve ser um jogo do Bowser, entendeu? Deve ser algum jogo assim. E aí eu vou comprar os quatro e vou comprar o Switch 2. E vai ser isso, independente do que for. Porque eu gosto de jogos. Eu gosto de jogos. Eu tenho que fazer. Lucas, cadê o papel aí? Parabéns, Fef. Não, é. Mano, eu tô triste, mano. Eu tô triste pra escrever duas vezes. Cansa meu braço. E eu acho que vocês dois não merecem não, mano. Nem tem mais caneta pra isso. Mano. Eu tive maior dificuldade de escrever aqui, mano. Eu já não escrevo mais. Esqueci como é que é. É. Mas assim, não tá bom. É verdade. Porque você comprou o Switch também. E você vibrou muito quando você comprou o Switch. Sim, eu queria muito jogar o Mario Wads aí. Ah, o Lucas tá falando? O Lucas. Hipocrisia ele falar isso da gente. Sendo que ele vibrou tanto com o Switch dele. XG, muito obrigado pelos sete meses. Tamo juntas. Tem um... Vamos saber que o mod do canal... Também no suporte. É, é. Que por isso que ele tá feliz até agora com o Switch. Só por isso. E o Bono é responsável por essa vírgula. A vírgula que existe, o Bono é o principal responsável. Essa vírgula foi... Não tem nada a ver com isso. Vamos prender o Bono aqui. Os caras já estão atrás do Bono já tem uns 10 anos já, velho. Viu, hein? A Nintendo aparecendo aqui no processinho. Alô, FBI? Não tem nada a ver com isso. Mas é isso, galera. Assim, não tem como. Eu lembro que quando eu comprei o Switch foi porque eu queria jogar muito Mario Odyssey. E eles vão fazer algum jogo que vai fazer a galera comprar. E eu incluso. E é isso. E acabou. Legal, mano. Tem o que fazer. Assim como o Play 5. Lançou o Play 5 que eu comprei o Play 5 também. Assim, contanto que eu consiga me organizar financeiramente pra comprar o console, eu vou. E se o console vai vir 3 mil? Não, mas vai vir 3 mil. Eu acho mais, viu, gente? Eu acho mais. 3 mil, mano. Não, 3 mil, 3 mil. Se vier porrada. Faz uma estatística básica, gente. Em 2017, o Switch tava custando 1.500 com o preço do, vamos, com base no salário mínimo e aquelas coisas dólar. Ó, vamos ver aqui, ó. Eu acho que ele vai sair. Vou fazer uma conta pra ver isso aqui. É... É... Switch launch price. 299. Não tá... Não dá... Acho que não tá dando pra ver aí, mas é 299, 300 dólares. Tá? Passou em março de 17 por 300 dólares. Vamos supor que ele lance agora. Vamos ver. PS5. Eu acho que ele sai por 500. Não, não. Não, não sai, não. PS5 launch price. Mas eu acho que ele sai por uns... PS5 launch price. What is the starting price? É... 399. Tá? 499 o de disco. Vamos ver. Ele sai a 399 dólares, tá? 499 foi quanto? Foi qual? 399 vezes quanto dólar? Vamos fazer aqui, ó. É... 480 e alguma coisa. Eu tô no final. Vai chegar quase 500 dólares, gente. 399? Realmente 500 dólares. Não, bate não. 399 dá 2 mil reais na conversão direta. Quanto tem aqui de imposto? Mais uns 50%? Ou 60? É sobre game, né? Sei. Ou 60. Vezes 1,6. Eu acho que é 60%, mais ou menos. Ou mais 1,6. 3 mil. 3 mil não sai. Esse era o preço do OLED no lançamento do fabricado... É... Produzido, né? Montado no Brasil. O Switch de 2017. É, deve vir uns 4 pontos, fofo. Eu acho 3 mil ainda. Mano, no LX a gente vê quando chegar, mano. Chega que pode entender, mano. Na moral, chega, mano. É verdade. Já é um negócio com vocês dois, já, mano. Na moral. Pô, então vamos. Então vamos para a próxima pauta. Diablo 4. Então, enfim. Já falamos do Diablo aqui antes de lançar. Já falamos de tudo da hype que aconteceu quando lançou o Diablo. Agora vamos falar um pouco da experiência hands-on do Diablo aqui. É... Eu não sou um jogador de Diablo. Joguei Diablo pra caralho. Gosto muito do modelo Diablo. Não. Joguei o Diablo 2 Resurrected. Gostei. Fiquei grindando, fazendo a Season, as Ladders. Não. Joguei a história, fiz um personagem, deixei ele mais próximo do que eu consegui do level 100 lá. E foi isso. O Diablo 4, ele veio bem nessa pegada, assim. Ele tem... Ele trouxe aquele negócio de Diablo mesmo. Que é grind infinito. Por grindar... Não, por que você fica forte? Por ficar forte. Porque aí entra a Season, você tem que fazer um outro personagem. E aí você tem que ficar forte de novo. Por ficar forte. Porque aí depois vai vir outra Season. Depois de 3 meses, você vai ter que fazer outro personagem. Então... É realmente pra quem gosta de rejogar a mesma história. E às vezes as Dungeons e os mesmos cenários. Over and over. Pra ficar forte. Porque não precisa, né? E bota rejogar aí, Fevo. Porque os meus amigos que compraram... Todos eles falaram... Nossa, só depois do level 150 que o jogo começou a ficar legal. Falei, gente, eu vou chegar no level 150. É, a galera fala de 70. 70 a galera fala que quando o jogo começa a pegar mesmo. Que esse entra nas Nightmare, Dungeon... Vai virar indie game. É... Assim... Pra eles jogar bem. Level 100 não sei. Mas jogar bem. Ele tem um negócio de você fazer... Ele tem um medidor que mede o quanto que você fez em cada área. De side quest, de mapa, de colecionável, de não sei o que. Enfim, pretendo fazer uma boa porcentagem disso. Porque o jogo tá divertido de jogar. E porque eu gostei muito do personagem que eu fiz fazendo um druida lá. Eu tô achando bem da hora de jogar. É... Mas de verdade, o modelo do que o jogo do Diablo é feito... A base em cima da qual ele é feita... Não condiz com o meu jeito de jogar, tá? Assim, então... Muito legal. Gostaria de gostar mais. Pra poder aproveitar mais o jogo. Mas não... Não vai ser o caso. Não sei, Mar. O que você achou? Você que tá jogando aí também. Inclusive, tem vídeo aqui no canal da Marcela jogando comigo aí. Vocês não escutaram? Meu Deus, tô perplexo agora. Então, esse é um ponto aqui... Ah, tem uma coisa... Deixa eu falar uma coisa que é muito boa do Diablo. Que me surpreendeu muito positivamente. É... A versão de Play 5 tem co-op, local, split screen com dois controles. E que funciona muito bem. A pessoa não precisa... A pessoa cria uma conta na... Pera o net dela, conecta e, cara, os dois jogam na tela. Isso é muito legal. Só o principal precisa ter o jogo, né? Exato. O que tá dividindo nem precisa ter comprado o jogo. Você já consegue criar e jogar, então... Ele tem muitas... Bem vantajoso. Os dois jogaram no Play 5. Isso. E aí, depois, ela comprou na Battle.net pra ela poder jogar na casa dela. Porque eu pensei que ficou aqui. Porque senão eu não ia conseguir jogar. Porque eu não tenho... E aí, uma outra coisa também, rapidinho. É... E rapidinho, uma coisa que eu gostei muito também é que o jogo tem bastante coisa de qualidade de vida. Tá? Tá no meio da dungeon, pau comendo. Cara, matou os bichos. Tá sem poção. Sua armadura tá meio quebrada. Seu bag tá cheia. Volta pra cidade. Guarda as coisas e volta direto pro meio da dungeon. Assim... Com o portalzinho, né? Zero problema. Vai, volta. Sem crise. Mas essa é a essência do Diablo desde que eu me conheço por gente. Mas no Diablo 2, você tinha que gastar o scroll. Aí alguém tinha que ter scroll. Agora não tem mais que gastar scroll? Eles colocaram... Você aperta um botão e já vai. Setinha pra baixo? Tá bom. É calzinho lá e tá de boa. Entendi. Então, assim, bem legal essa parte. E um outro negócio de qualidade de vida que eu ia falar... É... O 3 já era assim. O X tá falando que o 3 já era assim. É, o 3 já era. É... É... E é isso. Ah, e outra coisa. Ele é menos aleatório, tá? O mapa dele... Acho que no 3 também já era assim. Não é aleatório quando você... Uma dungeon, o mapa da dungeon é aleatório. É... Achei legal isso de ter um pouco dos dois. Mas vamos lá, Má. Fala aí o que você achou. Então... E o X também? O X já tinha falado o que ele tava esperando, né? Se quiser deixar no chat aí o que você tá achando do jogo. A gente traduz aqui, X. É... Então... Ahn... Como é que eu posso começar com o Diabo? Primeiro que é assim... Eu nunca comprei, tá? Esse foi o primeiro jogo que eu comprei num lançamento, assim, próximo do lançamento dele. Eu nunca fiz questão de comprar um jogo no lançamento, porque eu não acho que nenhum jogo vale a pena um lançamento. Ele vem com bug, ele vem com não sei o que, a galera reclama. É... E é principalmente jogo single player que depois você pode jogar a qualquer momento. Nesse caso, acho que se não fosse o Fefo me pedindo... Não pedindo, né? Mas... Chamando pra jogar junto, os amigos também, muita gente aí comprando e tipo pedindo, né? Pra... Pô, vamos jogar agora, não sei o que. Eu com certeza não compraria agora. Então, assim... Eu já comecei com o pé meia atrás de tipo, mano... Né? Vou arriscar aqui, vamos ver e tal. Mas assim, me surpreendi muito. Ainda não acho que vale o preço. Eu acho que nenhum jogo vale. Eu já meti um bom na Nintendo. Por conta disso, de valores de jogos acima de 300 reais. Acho que não vale nenhum console, nenhum PC. Não vale. Mas nem pela experiência de jogar com o Fefo e com os amigos, assim... Não, nem pela experiência não vale a pena, porque eu tenho 300 reais no japonês, entendeu? Nossa, não. Por 300 reais no jogo. Mas assim... 350, né? No caso... É... Mas assim... Então, na minha opinião geral, é isso. Eu acho que independente do jogo, não vale a pena. Agora, considerando a experiência que eu tive com o jogo, valeu. Tá valendo bastante. É justamente por isso. Acho que a gente teve um bom desempenho no Diablo com o Play 5. Foi muito fácil de entender ali, óbvio, né? Começa ali, tutorial, não sei o que, um monte de coisa. Mas depois você pega o jeito. Nossa, fica muito de boa jogar junto. É muito tranquilo. Joga... Roda tudo muito bem. Um menu não atrapalha o outro, só quando um dos dois abre o mapa, né? Aí, realmente, um que comanda a tela. Mas, tirando isso, você pode fazer qualquer coisa. Cara, o gráfico tá bonitinho. O Diablo é aquela câmera, né? Esquisita, então... Isométrica, por favor. Isométrica. Isométrica e com muito zoom esse aqui. Podia ter menos zoom, tá? Isométrica e esquisita. E é isso. Podia estar um pouquinho mais pra trás. Não precisa dar visão no mapa, mas deixa você, né? Um pouquinho mais pra trás na câmera. Então, assim, tá um gráfico bonitinho, legal, assim. Roda bem. Tá rodando bem. No meu computador já é antigo. Óbvio, não tá no ultra, nem na alta, nem nada. Ainda mais que eu tô jogando de necro. Fico sumanando bichinho. Não vou arriscar um monte de coisa na tela. Mas tô me divertindo bastante. Eu não ligo de grind, não ligo de nada. Eu só joguei o Diablo 3. E também foi meio assim, jogando, vendo a história. Não sabia, não tava entendendo nada que tava acontecendo. Matando demônio. E eu tava feliz da vida, é isso, entendeu? Pra mim tá ótimo. Então tá meio parecida essa experiência também que eu tive com o Diablo 3, só que agora com amiguinhos, né? Amiguinhos não, né? No caso o Feio, porque eu não tenho amigos, mas... Mas é isso. Tô gostando, tá bem legal. Eu esperaria uma promoção. Quem que quer aí jogar, não sei o que, tá achando que não vale. Eu esperaria uma promoção. Independente de jogar com alguém. A promoção da Baronet é difícil, hein? Mas eu acho difícil, exato. E vai demorar. Se tiver, vai demorar. Vai ter daqui cinco anos. Então, ou compra agora pra jogar com a galera, ou compra quando entrar na promoção aí. E provavelmente quem quiser voltar a jogar e tal, aí... Eu acho que volta junto. Esses jogos da Blizzard, pra mim, são aqueles jogos. Ou você compra no lançamento, passou uma semana, já não deve comprar mais. Porque o preço não vai abaixar e você não vai ter a mesma experiência com seus amigos. É, esse é um jogo que eu acho, assim... O multiplayer, ele é muito chamativo. Ele, assim, você... Dá pra jogar sozinho? Dá, tranquilamente. Mas ele força... Deu pra perceber que ele... Eu acho que ele força bem a participação de uma coisa em grupo, ali, de... Não é só isso, né? No endgame, você fazer... O endgame é total... Dungeon Nightmare, você precisa fazer em galera, né? Nem que seja comando. É, então você não aguenta fazer sozinho, assim. Já deu pra ver que não dá pra fazer sozinho. Então, é... Deu pra ver que é bem apelativo nesse sentido. E a galera tá ruxando aí, fazendo um monte de coisa, umas coisas esquisitas. Já tem mapa interativo aí, você faz... Você já tem tudo aí disponível na internet, então... É, eu vou falar assim, ó. É um negócio bem legal. Pode ser. Ah, mas o Diablo é assim desde o 2. Ah, mas não sei o quê. Mas você que não entende o que é Diablo, não sei o quê. Pode ser. Pode ser tudo isso. Mas essa ideiazinha de Season, ter que fazer personagem novo, é a coisa mais imbecil... É, eu ia contar disso agora. Já criada na história de Seasons dos videogames. Não faz sentido. Você pode falar, ah, é indicado fazer um novo, você ganha um bônus. Você pode premiar a pessoa por fazer um novo. Mas não... Não, não, esse personagem aqui, agora não. Agora você só vai jogar aqui, ó. Aqui você não joga mais. Você é uma palhaçada. Você não tem o menor cabimento, tá? É, não é nem que você não joga. Você joga, mas você não vai ganhar isso. Não, você tá de fora. Você tá de fora do que tá acontecendo. Você não vai conseguir participar nisso, nisso, nisso. Tipo, é. Ganha os monstros e os itens, só. Não vem mecânica e não vem quest. Você não pode fazer quest nova do jogo. Você não pode fazer um personagem novo. Pois é. Fala isso pros fanboys de Diablo. Eu também não gosto. Eu nunca fui muito fã de Diablo. Não gosto dessa mecânica. Essa nova season vem quest principal e secundária? Ou não? Tem. Mas elas não avançam a história principal, assim. A história principal mesmo, a grande... É quest principal, mas não avança a história. Pra avançar a história, é só na DLC. Que vai vir em algum momento, tá? Que aí deve vir o Paladino na primeira... A Paladino e a Amazona. Na segunda deve vir o Witch Doctor. Mas é... Mas ela pega buracos da história. Que aconteceu com algum personagem e tal. É meio que isso. Entendi. Mas complementando o seu conceito de Season... Eu também não gosto muito. Porque o Diablo, você pode pegar e ir com um amigo que acabou de comprar o jogo. Level 1. Nunca zerou o modo história nem nada. E você leva ele em umas dungeons lá. Você ruxa ele pro level 100 e acabou. E qual a graça disso, sabe? É muito estranho. Eu sei que a pessoa tem que aceitar isso. Mas ou você aceita isso pra jogar com os amigos... Na verdade, nesse aqui não, Bona. Você tem que ter terminado a história uma vez pra poder fazer isso. Mas a história é curta, tá? Você ruxar a história, você ruxa a história em 15 horas. Sei lá. A gente só não terminou ainda porque a gente tá fazendo tudo menos isso. É. Porque o conceito de Season deles é sempre assim. Ah, dá pra gente ruxar o amigo em X partes lá. E ele pula... Aquilo que você sozinho levaria dias, horas... Você faz com o seu amigo, você ruxa em minutos, sabe? Eu acho isso muito nada a ver. É como uma poção. Em grupo, você ganha não sei quanto de XP de bônus ali. De estar em par e aí é isso. Não, não é nem de poção de estar em par. E você leva o seu amigo e fala... Não, mas é aí. Fica na porta da dungeon. Fica na porta da dungeon e quando você sai da dungeon, você já vai pular 30 níveis. Isso eu acho muito podre. Não incentiva nem a gameplay. Eu acho podre... Isso eu acho podre pra jogadores novos. Tipo, que nunca nem fizeram nada. Isso eu acho zoado. Tipo, pô, o cara nunca jogou não sei o que. Ah, eu vou ruxar o nível dele só pra ele conseguir jogar sozinho. Tipo, isso eu acho zoado. Aí é pra um cara também... O Xigi tá falando que agora com scaling não tem isso. Porque não tem power level no Diablo 4. Medo os pau, mas continua sendo podre. Mas isso eu acho zoado pra quem tá jogado. Agora, se você já tá criando um terceiro, quarto, quinto personagem e dá pra fazer isso, eu faria tranquilamente. De verdade. Eu pediria ajuda aí pra alguém. O Fefo, vocês aí. Gente, entra na dungeon aí. Me dá XP. Porque eu não vou fazer quatro, cinco vezes a mesma coisa e tentar upar tudo de novo. É. Eu acho que aí entra nesse ponto que o Bona levantou ali anteriormente. De... Ah, puta. Se você não comprar no lançamento, o quanto que vale a pena você comprar depois? Porque você vai perder a experiência ali, né? De jogar com os amigos. De repente é isso, né? Você compra depois de meses do lançamento. Já tá todo mundo muito mais forte. E você fala... Jogando outro jogo. Exato. Aí, pra eu conseguir, né? Ter o mínimo da experiência, né? Agradável ali. Vão, né? Vão ruxar. Eu vou chegar no level alto. Mas pra poder jogar com os amigos. Eu acho que aí é menos pior, entendeu? Mas pelo que... Rapidinho. Só pelo que vocês trouxeram do jogo, eu tô com o Fefo, assim. Eu acho que é um estilo de jogo que pra mim... Não sei se funcionaria. Esse esquema aí de Seasonal, onde você tem que criar personagem novo. Você meio que perde tudo que você fez até então com o outro ali. É meio... Não sei. Tem que dedicar... Parece que é um jogo que você tem que dedicar muitas e muitas horas, né? Só nele ali por muito tempo. E na mesma coisa, tipo, são muitas horas fazendo... Não é muitas horas como o MMO, entendeu? São muitas horas no jogo single player, entendeu? Tipo, de historinha. Num mapa que não muda o mapa, sabe? Você não tem nenhum... Geralmente, nesses jogos, a gente tem um apego com o nosso personagem, com as nossas roubas, com o que a gente conquistou. E no Diablo faz com que tudo... E o tramo que dá, né? Pô, você vai, não sei o que, faz uma dungeon lá, sei lá, 35 vezes pra dropar o item que você queria. Consegui, beleza. Agora eu não vou mais usar ele. Porra. Eu acho que esse é o problema, né? Você... Dá muito trabalho se ter um personagem muito forte pra você fazer isso. A gente tá falando que no Diablo 2, vocês vão até fazer sentido, porque tinha ítens exclusivos. Mas que acho que vai ter também, né? No D4, não sei o que tem de adicionar no ser cosmético do Battle Pass. Tem os comédicos do Battle Pass, tem o Battle Pass pago, tem o... É... Deixa eu arrumar as câmeras. Vai ter item novo e monstro novo. É isso. Não, não. Se for juntar. Tá. É... Item novo e monstro novo também, tá? É isso que vai vir. Os monstros novos e os itens novos vão pro Eternal Realm lá. Então quem não tá com personagem novo vai poder jogar. As quests novas e a mecânica nova, não. A mecânica desse aqui é que os itens vão ter uns slots vermelhos lá, que você só pode pôr gema amaldiçoada. Então assim... Com certeza vai ser algum monstro que explode quando morre. Fatalmente. Fatalmente. Pô. Mas é isso, Diablo 4, galera. É um jogo pra muita gente, não é muito pra mim. Apesar de você estar me divertindo muito com esse jogo, eu sei que eu não vou investir nem perto o número de horas que ele precisa investir nele. Eu vou investir o suficiente pra me sentir que eu paguei o que eu gastei no jogo. Mas só um comentário antes de você finalizar isso, ô Fefo, eu dei uma acompanhada nas coisas do Diablo antes e esse é o primeiro Diablo que teve o maior número de casual players em toda a história do jogo. Não sei quem não sabe disso. Por causa do número de pessoas online com o decorrer do jogo, do tempo de vida do jogo, sabe? A própria Blizzard anunciou isso, eu vi pela IGN e eu achei interessante. Não, dá pra saber pelas horas que a pessoa joga e tal, pelo perfil das pessoas e assim, mais do que isso. Entendi. Uma coisa que contribuiu muito pra isso, foi o primeiro Diablo já feito pra console, né? Ele não foi adaptado, não é port pra console, ele foi feito pro console, né? E com split screen e tal. Cara, o Reddit tá cheio de gente, ah, tô jogando com meu irmão, tô jogando com minha namorada, nunca jogamos Diablo, não sei o que. Porque você pega no console lá, um só compra, velho. E você joga. Mas a prova do sucesso disso foi que depois que eles adaptaram o 3 pros consoles, vendeu muito. Então aí, dessa vez, eles falaram, não, vamos nos dedicar e fazer diretamente no console. Tá aí. Muito bom. Vai lá. Não. É o quê? É. Ué. Pô, e aí, galera? Diablo e Final Fantasy VI são só dois dos muitos AAAs de 2023. Então nós já tivemos anteriormente, nesse ano, o Hogwarts Legacy. Eu acho que foi o primeiro. Depois o Hogwarts teve... Teve mais um. Zelda. Qual? Zelda. Zelda. O Hogwarts Legacy. O God of War foi em novembro do ano passado. Sim. Dezembro do ano passado. Contra o The Ring. Contra o The Ring, eu acho. Não, é. Não, eu acho que a The Ring foi antes. Tem o Horizon também, não foi esse ano? O novo? Eu acho que foi ano passado também. É. Ano passado. A DLC foi esse ano. Esse ano foi Hogwarts, Zelda, Final Fantasy XVI, Diablo IV. E ainda vai sair Starfield. O Spider-Man 2. Ah, mas é remake, né? Remake. É... É... É um doido, né? Homem-Aranha aí. Starfield, Spider-Man 2. O que mais? Baldur's Gate 3. Ah, mas será que Baldur's Gate vai pra... Eu acho que compete com o melhor RPG, mas acho que não com o melhor... Não, calma, calma. Tô falando dos grandes AAAs do ano. Ah, sim, sim, sim. Isso, sim. É... E aí a gente já teve aqui... Se vocês forem lá no nosso canal do YouTube... Vocês vão ver que a gente já fez a cobertura do... Do PlayStation Showcase, do Xbox Showcase... Starfield Direct, Nintendo Direct, Ubisoft Forward... É... A gente já fez toda essa cobertura lá e a gente foi falando jogo por jogo e tal, etc. Então a gente vai entrar muito no detalhe deles. Aqui é mais uma discussão de assim... Olhando todos esses lançamentos AAA... Lá em novembro... No mês de dezembro, final de novembro... Quando for rolar o The Game Awards... Que a gente já falou aqui também sobre o sistema de pontos e premiação dos jogos... A gente sabe que é um sistema que... Putz, extremamente político... Enfim, tem várias forças sendo aplicadas ali nessa premiação... Mas ela é a premiação mais prestigiada do mercado. Certo ou errado é essa a verdade. Terceiro em Game of the Year, galera. Quem leva? Quem leva, Lucas? Quem deveria levar ou quem leva? Quem leva, na tua opinião? E quem deveria levar? Provavelmente, aí por histórico, o Zelda leva. O que deveria levar? Não, zoeira, Zelda só. Zelda, merda. Você tá falando isso? Lembrou, né? Lembrou, né? O meme eterno da coitada da mulher. Eu acho que pode ter uma surpresa aí. Pra mim vai ser o Final Fantasy XVI. O cara tá pegado mesmo no Final Fantasy XVI. Nós temos dois haters de Zelda. Um fã de Final Fantasy. Não, ninguém hater de Zelda aqui não, mano. Então todo mundo concorda que Baldur's Gate vai ganhar? É isso? Gente, aquele momento que todo mundo falou sobre sexo com druidas. Olha, a gente não pode duvidar de nada. Druida transformado em urso. Em um urso que se transformou num urso no meio, né? Galera fala que não, mas depois desse vídeo aí com o urso, as vendas do jogo... A Steam é real. Exato. A Steam falou lá que alavancou. Você pode analisar os dados. Olha só. Eu tô curioso em saber quem gostaria de ver um sexo com o urso, mas tá tudo bem. Pelo jeito, muita gente. Saiu o negócio. É só ver quem comprou. Na sua lista de amigos, vem quem colocou ali na lista de desejo. Ah, acabei de ver aqui. Marcela e Fê, foda. Olha, não, mas o Bona falou, né? Temos duas pessoas que odeiam Zelda aqui. Aí me defendendo. Não odeio Zelda, só que assim, eu acho que você mesmo falou. Você mesmo falou que o jogo não trouxe inovações, né? Assim, pra justifique ser o melhor jogo do ano, sabe? Então eu acho que assim, pô, já ganhou uma vez. Eles trouxeram algo assim que, ah, beleza. É bem parecido com uma outra novidade, né? Então, pra mim, eu acho que talvez isso pese um pouco, tá? Por isso que eu tô apostando no Final Fantasy. Não só por estar gostando muito do jogo, mas porque eu acho que talvez... Final Fantasy inovou, né? Como você contou aí hoje, né? Ele virou mais um action do que um RPG, de fato, né? Então talvez isso seja considerado uma inovação pro cenário do Final Fantasy, não? Não. Não, porque já é assim faz tempo. Já tá assim desde o... Acho que não é de agora, não. Não, desde o 15. 14 e o 15. 14 e o 15. 14 e o 15. É, o 13 e o 15. Eles estão bem... bem ação. E o 7, né? O remake do 7 também. Ele é bem híbrido ali, em alguns sentidos. É, um híbrido. Mas... Mas mais pra ação. É, mas é mais pra ação, né? Assim, a verdade é que depois do Kingdom Hearts, do sucesso do Kingdom Hearts, eles começaram a jogar o Final Fantasy pro lado do Kingdom Hearts, assim. Tem várias mecânicas do Final Fantasy XVI que eu já vi que, cara, é Kingdom Hearts aqui, sabe? É... Certo ou errado? Sei lá, eu gosto, né? Tem muita gente que não gosta. Bom, você não perguntou a minha opinião, mas eu vou falar. Não, agora fala aí. É que eu puxo o primeiro, assim. Aí depois vocês vão... Mas eu acho que... Aí a gente se bate e... Não, não vamos bater, não. Se a gente levar em consideração o que o Alan falou, é, realmente, o God of War, o 2, né? A sequência, não ganhou o Game of the Year. Então, se a gente partir dessa premissa, o Zelda também não deveria ganhar. Só que partindo de que o Game of the Year, ele é uma votação pública, né? Até onde eu sei, ele não é só votado pra indústria. É médio. Não, é médio. Algumas categorias é pública, mas o Game of the Year é um grupo de críticos da indústria. Críticos, né? Críticos... Especialistas. Os especialistas. Mas levaram... A crítica aqui é muito melhor. Com certeza. Mas eu acho que ainda vai pro Zelda. Mesmo partindo da ideia do Alan lá, eu iria ter que pensar dessa forma, mas causou um reboliço tão grande o tal do Zelda e as coisas absurdas que o pessoal conseguiu recriar com a liberdade do jogo, que talvez dê a ele o Game of the Year, sabe? Não sei dizer de fato se merece ou não merece, porque eu não terminei o jogo. Até porque eu já tinha explicado isso pro Fefo, que pra mim parecia o mais do mesmo do outro, só mudaram as mecânicas de tipo arma principal, o jeito que traz esses elementos pra lá. Acho que eles utilizaram muito bem da mesma fórmula pra criar um novo jogo. E contrariando a própria Nintendo, né? A própria staff lá do alto nível, eles falaram que esse jogo ele merecia ser mais caro pelo tratamento que ele teve. Acredito que... Acredito que deva ter tido um tratamento muito absurdo em questão de dev pra você deixar um cenário tão livre e evitar bugs, mas eu acho que isso ainda não justifica o Game of the Year, muito menos o preço. Minha opinião. Não, com certeza. Pra poder fazer a galera montar tudo aquilo e caber, né? Enfim, realmente. Vai ter dado trabalho. No Switch, além de tudo, vai ter dado trabalho. É a mesma coisa que a gente programar pra uma calculadora Kassio, HP ou qualquer coisa, né? Difícil. Você, Mar? Olha, infelizmente, com o meu rei de todo, eu também acho que o Zelda tem grande chance de levar aí o prêmio do Game of the Year, simplesmente porque tem uma... Um apelo público muito grande e eu não vi... E eu vi muito mais gente, tipo, apoiando o que aconteceu no Tears of the Kingdom do que... Refutando ou falando que, tipo, não, não foi nada demais, não sei o quê. Sempre tem os defensores e eles só apareceram de novo, então, infelizmente, por conta disso, eu acho que ganho de novo. Mas um que eu adoraria, que eu não queria estar pensando nisso, mas eu adoraria, seria o Starfield. Se ganhasse, se sair mesmo, se der tudo certo, do jeito que estão prometendo, falando tudo, e realmente for o jogo que eles estão vendendo, eu acho que tem um grande potencial aí pra poder ganhar o Game of the Year. Marcelo, eu já vou tirar o chapéu pra... Se esse Starfield realmente for lançado, porque até hoje, pra mim, ele é lenda urbana. É, tem isso também, isso é um bom ponto. Se ele realmente sair na data que estão falando que ele vai sair, se ele realmente for, né, do que estão vendendo ele. São muitos poréns, mas são poréns que eu adoraria que acontecessem. Eu não consegui ficar nem um pouco assim, hypado por esse jogo. Acho que muito por esse que o Boda falou, né? Era pior que eu não, mas eu adoraria, entendeu? Parece que é um negócio que, assim, meu, parece que é um mito, até, esse jogo, né? Porque, realmente, já se fala há tanto tempo e, puta... E acho que foi o Fefe que falou, né, que teve uma experiência com outro jogo. Você acha que foi o No Man's Sky? No Man's Sky que foi o grande hype disso, né? Por isso que eu tô achando que vai dar tudo errado e vai ser Zelda mesmo, mas, assim, eu adoraria. É um jogo que eu gostaria disso. É que tem que separar o que que ia dar tudo errado. Não, é, o dar tudo errado... Bugs, ele vai ter. Gente, eu jogava o Skyrim no Play 3 e os elefantes lá caíam do céu na minha cabeça e eu morria. E não deixou de ser um dos maiores RPGs já feitos. Né? Assim, então... Existia mais paciência naquela época? Existia mais paciência, né? Hoje não tem mais. É... E eu entendo, tal, todos os motivos, enfim. É... O ponto é, ele vai ter bugs. Se ele entregar uma experiência agradável, com aquela exploração profunda, aqueles... Todos aqueles sistemas, de maneira útil e fácil... Zelda Matrix, olha só. Eu acho que só não pode ser um... Não podem sair muitos bugs que te impeçam de jogar. Sim, é isso. Aí vai acabar com o jogo na primeira semana, assim. Aí já é. É, vamos lembrar do Game of the Year 3 também, né? O carpeado subia no telhado, tava tudo certo. O pulsão magnético nervoso. Quem quiser ir, o pulsão bugmático nervoso. Só pôr no YouTube aí, vocês vão ver. O que que é isso? É... Bom, gente, eu não tenho dúvidas que Zelda leva. Zelda leva. Game of the Year, tal. Todo mundo aplaudindo. Todo mundo falando que é merecido. É isso aí. Quem gosta de framerate, vai pra casa do chapéu, porque o jogo é da hora, vai ser tudo isso aí. E de verdade, o jogo, ele é legal. É um bom jogo. Gostei do jogo. É muito bem feito pro Switch. Gostei do jogo. É... Só que eu me senti jogando Breath of the Wild de novo. Então, acho que ele é muito fraco. E eu não gosto de jogar... E aí, sei lá, os mapas vão no mesmo lugar, tem a mesma coisa, a mesma animação. Isso foi muito sacanagem, o mesmo mapa, gente. A gente só caiu do céu com o mapa. Pra dizer que tinha mais coisa, botaram coisa pra cima e pra baixo, pra não ter que mudar. Era chato. O mapa lá embaixo é chato. E o mapa lá em cima é chato. E lembrou... Assim, me lembrou muito Skyward Sword e já me deu xilique aí. Mas você jogou... Ah, jogou, você tinha o Wii, perdão. Então, assim... Eu joguei e eu abandonei o meio do jogo e eu fui ver pelo YouTube, porque eu não aguentava mais. Eu suportava aquele jogo. Nossa, tá legalzinho, ó. Bom, mas acho que Zelda leva. Não dá. Mas quem merecia levar seria ou o Final Fantasy XVI, eu ainda não joguei, mas enfim, tudo que tá visto. Ou, se der certo, assim, se o Starfield entregar 60% de toda a promessa, 70% já é motivo pra ele ser Game of the Year. Porque 70, 70% dele já é, 60, 70% dele, já é o Red Dead Redemption 2, que já deveria ter ganhado o Game of the Year em 2018. Como que você fala isso de 70%? Vocês fizeram uma cobertura do Xbox, no qual eles fizeram uma live gigantesca. Não, o que eu quero dizer de 60% é assim, ó. O que eu quero dizer de 60% é isso, ó. O que eu quero dizer é que eles não mostraram nada. Mostraram muita coisa e mesmo assim não mostraram nada. Nossa, eles mostraram tudo do jogo. Nossa, eu tenho... Assim, ó. Você tá desatualizado então, mano. Não, não. Eles mostraram coisa pra caramba, pô. Não, meia hora. Eles mostraram muita coisa e mesmo assim, pra mim, ainda era o nada do jogo, sabe? Não, vamos lá. Teve uma coisa que eles não mostraram. Sim, teve uma coisa que eles não mostraram, que foi a história do jogo e tal. Que até tá aqui, tem, tá lá no nosso YouTube. Eu falei que eu fiquei preocupado com isso, porque eu gosto de jogar pela história. Eu preciso que os jogos tenham um final, pra eu saber quando eu paro de jogar eles. E aí já soltaram que a história, tem sim uma história principal, quest principal, e que dura em torno de 40 horas. O que me pareceu super, é... Inteligente, né? Super, enfim, cabível, né? Então, achei ótimo essa notícia. Mas eu queria dizer, bom, né? Que assim, o que eu quero dizer com 70, 80%, 60% do jogo? É, quero dizer, ah, tem um sistema de craft de arma. Aí você vai jogar, você fala assim, cara, nem precisa fazer craft de arma. Aí você, pfff, joga fora. O sistema de fazer nave, aí você, mano, nem precisa fazer nave. Eu tô forte sem isso, tipo, eu não preciso... Aí quando você vê que esses sistemas, eles na verdade, eles existem, mas eles não existem, aí é isso que eu tô falando, entendeu? Então ele entregou 70%, porque esses pedaços do jogo, você nem passou por ele, foda-se. Quando você fala que existe, mas não existe, é no sentido de que eles existem, mas não fazem diferença nenhuma na gameplay. Exato. Porque você não precisou disso pra fazer, igual Harry Potter. Tinha uma porrada de poção e você não usou nada. Isso, ou, por exemplo, posso falar, polêmica, mas eu vou falar, eu só construí nesse Zelda Novo quando era obrigado. Que era dentro do, que era aqueles, é... Que era mesmo, que na missão você tinha que montar o robozinho, ou colocar o negócio em cima do outro pra levar. Do contrário, eu não construí nada. Não fiz um barquinho, não fiz um... Não peguei um coroque pra levar pra outro lugar com... Não, mentira. Teve um coroque que eu coloquei ele no bagulho, botei ele no foguete, e eu mandei ele muito longe, porque eu tava muito puto com ele, porque ele não parava de falar. Ah, isso aí foi o que eu achei mais legal do jogo. Ah, foi incrível, sério. Eu vi uma compilação uma vez no YouTube, assim, perdida de como, né, jogar longe aí os coroques. Foi incrível, fez o meu dia, assim, aquele vídeo. E não só achei divertido pra jogar, mas foi o que o Bona falou, o que as pessoas conseguiram criar, né, que já tinha muito no anterior, só que nesse potencializou, assim, né, a criatividade da galera, então foi um negócio absurdo, assim, né. Mas é isso, eu acho que esse é o meu pique. Foi tão absurdo e tão maravilhoso que você abandonou o jogo. Não, não abandonei, não. Ficou 60 horas construindo coisa e não terminou o jogo. Mas é a mesma ideia que eu tenho, gente, eu falo isso... É que ele tá jogando Final Fantasy. ...do GTA. O GTA, pra mim, é um jogo incrível, que dá pra você fazer mil coisas, mas eu não gosto do GTA, então esses foram os pontos pelo qual eu também não consegui gostar muito do Zelda, assim, de tão aberto, mas é muito bem feito, a gente consegue valorizar o jogo, mas eu não tenho paciência de ficar mexendo naqueles negócios arquitetônicos lá, tudo, pelo controle, que é duas sete de amplado, duas pra esquerda, duas pra direita, eu vou deixar ele reto, aí eu vou ficar até o ano que vem pra construir um teto. Aí você gerou errado, aí você tem que lembrar como que volta, que preguiça. Ó, vou dar outro exemplo do que eu quis dizer. Red Dead Redemption 2. Cara, eu limpava o cavalo, eu limpava a arma, eu customizava a arma com não sei o quê, eu cortava lenha no acampamento, eu levava saco de batata pra um lado e pro outro, eu levava o filho de não sei o que no acampamento pra pescar. Tudo isso que eu gostava do RP do jogo, do cowboy, da vida, daquele negócio. Mas eram ações diferentes, né? O Will, infelizmente, não tá aqui com a gente hoje, porque ele tá ganhando dinheiro. Descansa em pança. Mas o Will jogou o Red Dead inteiro, só indo de main quest em main quest, sem limpar arma uma vez, sem fazer nada disso. Gostou do jogo pra caramba, mas jogou do mesmo jeito. Então assim, pra ele, ao meu ver, ele curtiu muito pouco do jogo. Ao ver dele, ele curtiu tudo o que ele queria do jogo. Então tudo bem. Meu ponto é, quando eu falo de entregar 60, 60% de Starfield, é isso, entendeu? Eu sei que eu vou prolongar um pouquinho isso aqui, mas o Will não é o cara que é apaixonado por Zelda? Sim. Qual a opinião dele, bem resumida, Fê, pra você que deve ter conversado com ele sobre isso? O Zelda? Ele não gostou. Ele não gostou desse Zelda, não. Tem uma nota bem inferior, Dadu. A outra, acho que tá, tipo, ele deu, tipo, 9. Esse aqui deu, tipo, 6,5, assim. E ele desistiu do jogo, depois voltou, enfim. É, foi algum negócio assim. Viu na internet algumas coisas pra, tipo, ir mais rápido, porque já tava sem paciência. Mas assim, Bona, é bem relevante a opinião dele, mano. Depois, pensa bem nesse tipo de pergunta, porque é bem relevante mesmo, mano. Mas enfim, pode conseguir, Fofu. Vou até olhar aqui. Mas é a Tear of the Kingdom, Will. 5,73. Que isso, ele destruiu. Ele que é fã da franquia. Tá certo. É isso. É com a Marcela. Com a Marcela e com o Lucas. O Alan, eu descobri agora que ele é um hater, então eu vou contar que tem três haters de Zelda. É que a gente tá sem o dashboard, né, desse... A gente tá sem o dashboard aqui, tá? Então eu não vou conseguir mostrar pra vocês no Dash, infelizmente. Mas... Eu vou fazer aqui um... Pô, comprei no lançamento. Caríssimo. Joguei 60 horas. Só parei porque me animou mais o Final Fantasy. Mas a ideia... Você não colocou nota aqui ainda, Alan? Porque você não aguentava mais, que era um jogo ruim, e aí você foi jogar jogo bom. Não, não. Eu dei 5,75... Eu dei 5,75, ele deu 5,73. Você não colocou nota aqui ainda, Alan? Ainda não coloquei, meu. Tô esperando terminar o jogo, né? Eu não curto muito. Ó, vou te falar. É que eu coloco aqui não, depois eu vou. Ah, não. Joga pelo YouTube. É, não, não. E aí... Gosta aí de... Terminou a história principal sim ou não? Eu prefiro... Não, porque eu sempre vou jogar o jogo depois que terminar a história principal, entendeu? Colocar ali pra depois... Aí você tem o trabalho também de mudar a nota, né, depois ali. Terminizei. Mudou alguma coisa. Eu tenho um amigo que tem uma opinião muito diferente da sua. Ele pega e fala pra mim. Se os 15, 20 minutos do jogo não te prendeu, ele já não é bom. Ele já não foi bom o suficiente pra fazer o papel dele. Acho que 15, 20 é pouco. E no Breath of the Wild, ele tinha dado 8,5, eu dei 6,85. Assim, uma queda grande das notas. O tempo, Marcelo, é tipo relativo. O Alan deu 8,2. Se você joga o suficiente, assim, meia hora, 40 minutos do jogo, e ele não te prendeu, significa que ele não foi bom pra você. Acabou. Ponto final. Por algum motivo, né? Por alguns motivos, não é pra ser teu. E o Fefo tava falando, né, dos lançamentos aí, mas pra qual desses daí que vocês estão mais empolgados pra jogar? Starfield. Starfield. Caraca. Starfield, mas eu quero muito jogar o Baldur's Gate 3. A única coisa do Baldur's Gate 3 é que eu sei que ele é muito longo. Vai dar muito trabalho jogar. O Fefo, eu jurava que você ia falar do Miranha, cara. Não, porque o Miranha não tô repara porque eu já sei como é que vai ser o jogo. Não, mas eu não quero, não quero. Não, o vídeo ativo e pendurar em pé, ó. Não, o vídeo ativo, não. Legal pra caralho o jogo. Mas eu já sei como é que vai ser. Aquele negócio, tem jogo, é tipo Assassin's Creed. Eu não gosto, mas a Marçal gosta. Cara, ninguém fica empolgado pro novo Assassin's Creed, porque você sabe como vai ser o novo Assassin's Creed. Ninguém fica empolgado pro novo Doom, porque você sabe como vai ser o novo Doom. Entendeu? Você fica empolgado pra aquilo que você não sabe. Não quer dizer que você não pode gostar, Bona, ou que você não queira jogar. Não, não, eu fico com dó, porque realmente é verdade o que você tá falando. Entendeu? É que doeu no fundo. Cara, eu gostei muito do Homem-Aranha, mas eu também tô nessa de tipo, na hora que lançar, na hora que der, se eu não tiver jogando nada, eu compro, eu jogo, se eu estiver jogando, então vai ficar pra depois, tudo bem? Eu jogo depois, não tem problema, assim. E aí, tem um problema, né? Homem-Aranha. Assim, eu não terminei o Diabo. Mês que vem lanço o Baldur's Gate. Você tem o lance Starfield e a DLC do Cyberpunk. Eu quero jogar, mas isso eu vou deixar pra depois. E aí, já tem o Homem-Aranha. E tem o Final Fantasy XVI. E eu quero voltar pro OU. Então, assim... Eu preciso terminar a expansão. Uma expansão comprada lá, que me custou... Que me custou 150 reais, que eu não terminei a expansão. Eu não sei o que acontece com o Rádio Dragão. Olha a cara do Lucas. Ô, Lucas, vamos pro lado negro da força, venha também. É muito bom. Nossa, eu tenho 15 personagens naquela, eu criei mais. Meu Deus do céu. Eita, porra. Nossa, o boné é imparável, velho. Bom, mas é isso, galera. Acho que, de maneira geral, as pessoas esperam que o Final Fantasy e o Starfield ganhem. Mas todos seguros de que o Zelda vai ganhar, exceto o Alan. Olha, depois tem que fazer o recorte aí, hein? Porque o Final Fantasy vai ganhar, olha aí. Eu tô achando o Alan muito esperançoso. Não vai ganhar. Diga agora com palavras simples que eu faço agora, não tem problema. Tá muito bem feito, mas eu acho muito difícil ele ganhar. É muito difícil mesmo. Não é... Sim, é difícil. Mas eu tô apostando. Vou ser o do contra aqui. Eu tô apostando na minha cabeça, não no site de aposto. Boa. E aí, gente, pra fechar, nosso correspondente, nossos festivais e eventos de games por todo o continente, Lucas vai contar aqui pra gente como foi a cobertura dele do Big Festival, que aconteceu em São Paulo, há duas semanas atrás? E aí, o Big Festival foi big mesmo? Cara, foi. Surpreendeu bastante. É um festival que a Omelete trouxe, né? Eles começaram em 2021, que era bem pequeno. 2022 também era pequeno, médio, e agora ficou realmente grande o evento. Grande, grande mesmo. Ficou big mesmo. Agora ficou big, big. Antes era um average, agora é um big, big. Cara, foi assim, foi uma experiência bem positiva em várias... Obviamente, você vê, assim, uma... É uma diferença bem significativa ainda pra BGS, CCXP... Normal, né? São os maiores eventos da cultura gamer geek. No Brasil ainda são esses, né? Cara, no geral foi um evento muito legal. Eles dão muita oportunidade ali pra desenvolvedor brasileiro, né? Empresas brasileiras. Eu não sabia que tinha tanta empresa brasileira de game. Tem muita. Existe, inclusive, um órgão do governo que auxilia, né? Não só financia, mas ele auxilia ali quem quer entrar nesse mercado de desenvolvimento de jogos. Então, foi uma experiência bem bacana lá. Joguei alguns jogos brasileiros. Inclusive, me impressionei com dois deles. Um deles eu achei animalesco, assim. Tipo, eles fizeram voltado ao folclore brasileiro. E, assim... Bota o nome na roda aí. Cara, eu vou ter que pegar aqui. Um deles é o Kakele, que é um MMO. Tá bem bacana. O jogo é bem legal mesmo. Muito bem feito. É pra PC e pra celular. Kakele? É, Kakele. Se quiser entrar aí... É um jogo bem parecido com o Chibia, só que é muita coisa... Como é que isso é isso? É Kakele mesmo, com K. É um jogo bem próximo aí, bem parecido com o Chibia em algum... Você quer falar, tipo, Chibia, né? É, mais ou menos, mano. Mas, assim, ele, além de ser, obviamente, todo em português, né? Vários dos personagens que existem nesse jogo, por exemplo, são personagens que os desenvolvedores e os criadores gostam. Então, você vai ver que tem um personagem parecido com o Mestre Kami, você vai ver que tem um personagem parecido com o Professor Oak, lá do Pokémon. Então, tem várias referências, né? E, pô, legal pra caramba, né? É um jogo que também é a Abra Games, a Associação Brasileira de Games, que incentiva, né? Que auxilia aí o pessoal do Viva Games, que é quem fez o Kakele. Então, foi uma experiência bem legal. Esse evento, ele é muito focado pra desenvolvedores. Assim, ele é diferente da BGS. Não é a mesma experiência. Óbvio, tem lá vários stands, você joga várias coisas, só que eles dão um foco bem forte ali pra desenvolvimento de game. Tá? Então, cara, tem bastante coisa ali, né? Caso você queira participar de algum workshop ou alguma coisa nesse sentido, tem bastante coisa ali interessante, né? Nesse festival. Mas é isso, cara. No geral, assim, vale bastante a pena, mas é uma experiência diferente da BGS. Você não vai lá pra jogar só, né? Ou você não vai pra isso, né? Você vai lá principalmente pra ver o universo de desenvolvedores, principalmente, né? E pra ver algumas tendências, alguma ação nova da Epic ou da Capcom ou Fortnite. Tava muito forte no evento, né? E as vantagens, né? No sábado, deu sold out total no evento. E você conseguia fazer o que você quisesse lá. Se você quisesse jogar alguma coisa indie, você conseguia jogar. Diferente da BGS, né? A BGS, você tinha que focar em uma coisa e pegar uma fila gigantesca pra você fazer aquilo que você queria, né? E no Big, não. Lá, se eu tinha interesse em fazer tal coisa, você conseguia fazer com uma tranquilidade muito maior. Então, foi bem bacana, assim, cara. Bem legal mesmo. Os caras estão de parabéns. É o Omelete que tá fazendo. Acredito que vai perdurar aí. Viram que, cara, é um evento que lotou o São Paulo Imigrantes, né? Que é um espaço bem grande. Então, cara, eu achei bem bacana, cara. Bem bacana mesmo. Consegui conhecer o Takashi, que é o diretor, né? Do Final Fantasy IV. Ele foi o diretor e o criador do Live Alive. O nome não é Live Alive. Live Alive. Ele é o diretor e o criador do Live Alive. Além de ser o diretor de Chrono Trigger também, né? Então, foi uma experiência bem bacana ali. Ele contou um pouquinho como que era a Square antigamente, né? E como que a Square trabalha hoje, né? Tem muita diferença. Uma diferença muito significativa, assim. Ele tá lá há 26 anos, né? Então, muita coisa aconteceu, muita coisa mudou. E aí, ele contou um pouco da história dele lá. Jogou, inclusive, o Final Fantasy IV. Lá, ele ligou lá um Super Nintendo, Famicom, na verdade. Colocou lá, leu o que acontece, etc. Então, foi uma experiência bem bacana. Bom, então é isso aí, galera. Se vocês querem saber mais sobre os eventos que acontecem no país, vocês podem seguir o Twitter do Lucas. Ele faz coberturas ao vivo, tá? Lives e tudo mais. É, mas é isso aí, galera. Mais algum ponto que vocês querem trazer aqui? Alguma coisa que a gente não cobriu? O que eu tiro de tema é isso? Lucas, qual que era o segundo jogo que você disse que curtiu bastante? Cara, eu vou ter que pegar aqui. Eu vou ter que pegar aqui. Mas, assim, eu vou ter que pegar ele e vou ter que mostrar. Porque quando você procura jogo de folclore brasileiro, você vai encontrar o Lendas. Que é um jogo bem famoso, inclusive. Tem uma porrada de conteúdo dele já. Mas não é esse, tá? É um jogo novo. Na verdade, eu não sei se ele saiu ainda, tá, Bona? Eu acho que ele não saiu ainda. Ele foi apresentado agora no Big Festival. Guerreiros Folclóricos, é esse? Cara, não. É um nome bem difícil, tá? É um nome... Se eu não me engano, é Tupi Guarani. Então, é um nome difícil. Mas, assim, eu me impressionei com o jogo. Porque eu assisti o pessoal jogando, né? E, cara, muito, assim... Cara, o Curupira é tipo... Os personagens... Sassipere, Curupira, Boitatá, etc. Eles não são bons, entendeu? É meio que vilões ali. Cara, eu achei animal, assim. Eu achei um... O cenário animal, assim, lindo mesmo. O cenário é muito bonito do jogo. Cap Tales! Coloca um vídeo dele aí. Eu vi essa matéria também, Fef. Quando o Lucas falou, eu pesquisei e caí nesse jogo. Eu vou procurar pelo site do Big, tá? Talvez seja mais fácil. Ou pelo Abra Games. Com certeza vai ser mais fácil. Isso aqui é tipo um... Terraria? Não, 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 não. Não, nada disso. É que eu fico muito curioso quando vocês falam de jogo indie. E eu vi que eu acho que a IGN ou algum outro canal também falou desse jogo. E eu lembro que era realmente interessante. Mas eu não lembro o que era a temática dele. Se ele é plataforma, se ele é... Como que ele é? Não, não é plataforma. Ele é 3D mesmo. Você é um cachorro. Ou é um cachorro ou uma raposa vermelha, tá? Isso eu lembro do jogo, né? É um cachorro ou uma raposa vermelha. Os gráficos são top, tá, fofo? Não é pixelado assim, não. É gráfico monstro mesmo, cara. Tipo, jogo bem ferrado. Eu vou pesquisar aqui pelo site da Big. Porque eu não encontrei pelo YouTube nem nada, tá? Eu acho que é um jogo que ainda não lançou, pessoal. Por isso que não vai encontrar aí. Mas, cara, eu achei animal, cara. O Curupira, mano, o maior cara de monstro mesmo, assim, sabe? Tipo, cara de boss, de boss final, assim. Muito, muito bem feito, cara. Muito bonito mesmo. Eu vou pesquisar aqui e eu mando pra vocês. Eu esqueci o nome, cara. E o pior não é. Eu peguei o cartão. Eu tenho aqui o cartão e o adesivo da KQ. O Curma das Patinhas? Com certeza. Eu não esqueceria esse daí. Yuki Mr. Arcade Mode? Não. É falcão em brasileiro, tá? O nome é difícil mesmo, tá? É tipo um nome indígena. É, vai ter que ser pelo Big mesmo. Porque o Google não tá... Não, pelo YouTube eu não encontrei, cara. Pelo YouTube eu não encontrei. Free Gods, Vlad Circus, It's a War, Gerda. É, no site do Big aqui tem os finalistas 2023, né? Como o melhor jogo. O melhor jogo Latam, o melhor jogo Brasil. Ele não está aqui, tá? Mesmo porque eu acho que o jogo não tá finalizado. Kata-Wa... Kau-Atari. Eu acho que era isso mesmo que tinha visto, hein? Eu acho que não, cara. Era um nome bem curto, mano. E ele é novo, tá, fofo? Eu não sei se você tá procurando aí. É, eu tô pegando jogos do Big Festival. Ah, top, mano. Top, mano. Mas... Esse aqui? Não. Não, ele é de... Quer dizer, eu tô assistindo pelo Twitch, né? Então, não sei como... Mas, assim, eu... O que é o que é o que é mesmo, ó? O Fefo que você falou aí? Kau-A... Kau-Atari. Não, não é. Não é. Tô vendo aqui no Twitch, não é não. Ele tem... Putz, mano. É na floresta esse jogo, tá? O jogo... As partes que eu vi do jogo é tudo na floresta. E os gráficos são, assim... Tipo, God of War, velho. Pensa no God of War. Só que é um... Atua no! Também não. É lenda também. Vamos aguardar. Tô achando que é um mito. Sonhou, mano. Eu vou... Eu vou... Eu vou... Ele tá mentindo. Ele inventou isso aí, esse jogo aí. Peraí, peraí, peraí. É... Danice, Panorama Brasil. É... Putz, é que não tá dando pra ver. Me passa esse link aí. É que não tá dando pra ver o... Esse aqui, ó. O cara tá muito pequeno. Não, esse é 2018, fofo. É 2023. Não, é que é o... Não, o jogo não lançou ainda. É que, mano, pelo Twitch eu tô vendo aqui e tá cortando a tela. Andurá? Opa, peraí. É Andurá Studio que tá fazendo esse jogo. Tá, tá. Se chama... Deixa eu ver o link aqui. Patuanu? Não, não é. Não é. Se falar o nome, com certeza eu vou lembrar. Era um nome diferente pra caramba. Mas não é esse, não. É, tá difícil mesmo. É, mano, mas eu vou caçar aqui. Você tem isso, você tem a missão de caçar e passar pra gente depois. Cara, eu posso, eu posso, tem uma forma mais fácil, mano. É que Patuanu também é o nome de uma cidade aí, é meio difícil de achar. É um peixe, parece. Não, não. Atmosfira? Não. Atmosfira? Não, não. É nome de outra coisa aí, hein. É, muito fácil. Não, não. Não, eu posso mandar e-mail pro pessoal da Kakeri, porque eles estavam no mesmo stand ali. Os dois estavam dividindo o stand com eles. Talvez... Patuanu é um hack and slash 3D, que é a história, a cultura marajoara e das tribos tupi. Não, não é não. Sabe onde talvez encontre mais fácil? Não, é isso aqui? Tá vendo a Kakeri. Deixa eu ver. Peraí, deixa eu passar um pouquinho. Andura. Cara, parece que... Patuanu. Não, não. Cinco anos atrás, não. Não é não. Não é não. Com certeza não. Ué, mas que é isso que o jogo já lançou? Ah, é. Cinco. É, pode ser, né? Ué, esse aqui é um trailer. Official teaser. Não, não é. É, o personagem principal, fofo, ele é um cachorro vermelho, ou um cachorro, ou uma raposa vermelha, na floresta, e fica indo atrás das lendas. Aí tem o saci de um lado, e tem o curupira do outro. O Big Festival tá chegando, evento acontece de sete a dois. Aí, parabéns. Coloca mais alta, hein? Ah, sabe onde que a gente consegue, talvez, encontrar? No Instagram da Kakeri, tem várias fotos do Big Festival. Do lado, talvez a gente consiga ver alguma foto que tenha do lado do estande deles. Caralho, vocês vão fazer um caçamento. Peraí. Big Festival. Um vídeo aqui. Pronto. Pronto. Vi as fotos do Big... Não, não, beleza. Ah, não, não tava aí. Pronto. É, aqui que é o bom. Tavam no estande do lado dos caras. É, galera. Sei não. É, bom, eu vou encontrar, e quando eu encontrar, eu mando pra vocês. Mas, cara, bem, bem legal. Bem bacana mesmo. Mas, mano, tem um monte, mano. Tem um jogo lá que era... Que também era, tipo, guerra de xadrez, assim. Tipo, xadrez de bruxo do Harry Potter. Também foi feito com brasileiros ali. E era bem bonito também o jogo. Bom, mas é isso, galera. Fechamos aqui uma hora e cinquenta de talks. É. Também amanhã esse vídeo tá lá no YouTube. Pra vocês poderem reassistir e ver a carinha linda do Bono aqui. Todo trabalhado no CrossFit. Cabelo tá molhado também. Você vê? Vamos subir mais. E hoje subimos o episódio de ontem do nosso RPG. Ontem nós reiniciamos a campanha. Reiniciamos, né? Continuamos a campanha ali com novos personagens. Foi bem legal. Estavam todos os jogadores. Foi bem animado. Semana que vem temos RPG de novo. E aí, na outra semana, nós voltamos além do RPG com mais Braptor Talks. Fiquem ligados aí. Obrigado a todo mundo que colou. XG, muito obrigado pelo sub. Tamo junto. É nóis. E aí, na outra semana. E aí, na outra semana. E aí, na outra semana.